Como é que é pessoal? Muito boa tarde, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Em Estúdio Caseiro, o podcast, que não era um podcast, que era um programa que agora passou a ser uma espécie de podcast, onde eu visito os estúdios e espaços de trabalho dos nossos maiores artistas nacionais, sendo que neste caso eu visito as suas casas, porque hoje em dia os nossos estúdios são em nossas casas. Já estou aqui a ver que o meu som está ok, portanto vou deixar aqui a transmissão. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero fazer um agradecimento a um grupo de pessoas muito especial, se calhar temos a música um bocadinho alta demais, vamos só aqui baixar, que são os patronos e os membros deste canal. A todos eles eu deixo aqui desde já o meu maior obrigado. Patronos e membros, para quem não sabe, são pessoas que apoiam este canal com uma contribuição mensal e que assim, ao fazê-lo, ganham algumas regalias, como ficar habilitados aos prémios que nós sorteamos aqui neste canal, nestas emissões. Todos os convidados se propõem a oferecer algum tipo de prémio aos nossos membros e patronos. Para além disso, ganham também acesso a vídeos exclusivos, bem como anteestreias, making-ofs, behind the scenes e muitas coisinhas boas. Antes de apresentar o meu convidado, deixem-me só dizer também que esta música que vocês estão a ouvir. É música que eu uso livre de direitos de autor de um site incrível, de uma plataforma chamada Artlist. A Artlist, para quem não sabe, é basicamente uma plataforma de música livre de direitos de autor, que vocês podem usar nos vossos vídeos, seja para efeitos comerciais, seja para vídeos pessoais, seja para o que vocês quiserem, desde que tenham uma licença. Se usarem o link na descrição, o meu link, ganham dois meses grátis, portanto eu recomendo que o façam. E agora sim, depois de todas estas introduções e apresentações, passo a conv... Ah, olha agora... Ah não, está aqui. Uf, estava com medo, mas isto não estava a mostrar o convidado, mas agora já está. Senhoras e senhores, estás aí? Espera aí, que eu agora vou fazer transição. Senhoras e senhores, connosco esta tarde, o grande fotógrafo e realizador, Filipe Ferreira. Bem-vindo, Filipe. Como estás? Olá, Martim. Tudo bem? Um bocadinho nervoso, que isto de entrevistas não é muito habitual, mas isto com esta situação que tem passado... Pois era o que eu ia dizer, tu já estás habituado, tens feito tantas entrevistas, tens visto em tantos streams, não é? Não, nem por isso, nem por isso, por acaso, nem por isso. Fiz algum ou dois. Fiz com o pau. Fiz com o pau. Pelo menos duas fizeste. Fiz um, foi com o pau, foi com o pau, Storch. Exatamente. E até agradeço por causa dele montei este set todo de XPTO, porque a malta gosta... Ah, eu pelo menos gosto de ter uma boa imagem e tu também, portanto sabes bem o que é que é. E então, epá, tive com o pau. E por acaso, ontem fiz um live no meu Instagram, epá, e quando passei já estávamos com duas horas de conversa. Por isso, olha, é assim. Pronto, lá está. Já tiveste pelo menos duas horas mais a emissão do pau para treinar nas entrevistas online. Epá, mas falar contigo, calma lá, tu já entrevistaste muita gente que eu admiro imenso e então, um bocadinho nervoso, não é? Oh, o que é isso? Deixa-me só confirmar se o teu som está bom. Bolas, aqui a emissão está um bocadinho termida, mas está a acontecer. Pelo menos temos som. Eu espero que ela agora estabilize. Sabes que isto nós estávamos a dizer em off, que as tecnologias têm estas particularidades de, às vezes, terem uma personalidade um bocado própria, personalidade um bocadinho própria, às vezes funcionam bem, outras vezes nem tanto. Ah, completamente. Vou só ajustar aqui a tua imagem para ficares com mais espaço na frame, que isto agora mudou um bocadinho, não sei porquê. Olha, e deixa-me começar, então, por agradecer-te. É um agradecimento duplo, porque primeiro agradeço-te teres aceito o convite para vir aqui e conversar comigo, ao emestúdio, e em segundo lugar agradeço-te porque tu já és patrono deste canal também, portanto estás a apoiar este canal e isso é muito, muito fixe. Portanto, obrigado. É verdade e, olha, eu aproveito para dizer às pessoas para fazerem isso, para tentar apoiar as pessoas como tu, que criaram conteúdo e criam conteúdo para a malta que está em casa. É pá, pode parecer que não, mas um euro, que é um café, para ti ou para qualquer... Acho que não custa nada. Café de um por mês. Ah, não custa nada. E se calhar para ti ajuda-te imenso, portanto, é pá. Ou seja, não... O que quer dizer é juntar as pessoas e, além disso, é pá, tens aqui conteúdo muito bom e a malta, acho que é importante, dás a conhecer malta que se calhar alguma malta não conhecia, é pá, e dás a oportunidade a malta como eu e outros e falar e mostrar o que é que temos feito ao longo dos anos, que é sempre correio. Sim. Opa, obrigado pelas tuas palavras, é isso mesmo e obrigado mais uma vez. O custo de um cafezinho por mês pode fazer uma grande diferença para que eu tenha possibilidades de continuar a fazer estes vídeos que tanto gosto. Obrigado por isso. E deixem-me também dar as boas-vindas a... Já estou a ver que temos aqui quase 10 pessoas a assistir a esta transmissão. Então, sejam bem-vindos, malta do chat. Fiquem à vontade para deixar as vossas perguntas para o Filipe. Filipe, tu estás a ver também aí a transmissão? Eu estou. Também tens acesso aí... Como é que está aí? No meu está meio... Não está fluido? Por acaso está... Achas que está ok? Por acaso está... Está a parecer bem? Não, por acaso está um bocadinho intermedito também. Por acaso tens razão. É, não é? Não sei se é comigo ou não. Deixa-me aqui só perceber antes da gente arrancar... Não, porque o zoom está bem, mas depois a captação do zoom está... Deixa-me ver se eu vou... Vou só fazer aqui uma coisa a ver se melhora. E já agora peço também a vossa paciência, porque isto às vezes vale a pena perder aqui um segundo para tentar melhorar a imagem. Vale a pena perder aqui um segundinho e tentar melhorar a imagem do que depois estarmos com uma imagem tremida. Pois olha, não sei bem. Parece estar tudo ok. Não sei bem o que é que poderá estar aqui a pôr isto mais lento. Deixa-me ver. Bolas, tenho tudo como de costume. Bem, se calhar isto vai melhorar ao longo da emissão, espero eu. Se não estiver a melhorar, já tenta aqui. Deixa-me aqui só ver nas configurações. Não, parece estar tudo ok. Ok. Olha, vamos ver. Não interessa. O que interessa é o que a gente vai dizer. Exatamente. Ou seja, a única coisa que está é a tua imagem está meio frameizada, com poucos frames, mas isso aí não é culpa tua de certeza. Mas é deste lado. Vamos ver se melhora. Pode ser que estabilize. Deixa-me perceber se isto faz sozinho. Bem, vamos começar a entrevista. Olha, caro Filipe, em jeito de pontapé de saída para esta entrevista e no sentido também de contextualizar quem nos estiver a ver e perceber um bocadinho do teu background, fazer assim um resumo do teu percurso no sentido em como é que começou a fotografia na tua vida. Quando é que te tornaste profissional da fotografia? Como é que foi esta viagem? Como é que eu me tornei? É assim, eu acho que já contei esta história, mas acho que é uma história engraçada, porque eu nunca planeia ser fotógrafo, nunca planeia editar vídeos, nunca planeia filmar nada. Comecei num curso de eletrónica e computadores, que não tem nada a ver, não é? Ah, ok. É o costume. Ok, exato. Zero. E depois um dia, só antes de chegar à fotografia, porque antes de ser fotógrafo eu era editor de vídeo, mas como é que eu escrevi a edição de vídeo? É pá, vi um making-of de um filme, achei piada àquilo, e o que é aquilo, a edição? E depois arranjei um cursozito que havia, foi na Etic, era um curso de edição de vídeo assim à noite, fiz esse cursozito, e depois fui, conheci algumas pessoas, conheci o Nuno Marco, porque fui à rádio, ele apresentou-me ao Rui Tendinho, o Rui Tendinho apresentou-me uma produtora de televisão, e depois essa produtora de televisão precisou de alguém para editar, e eu larguei o curso e entrei para ela. Pronto. A edição de vídeo foi por aí. Pronto. E depois, a partir disso, fui sempre freelancer, e aí disse, e a fotografia? É pá, é o que eu quero dizer, eu não sou, como é que, há aquela malta que o pai fotografava, ou tinha uma máquina antiga, não sei o que, eu não sou nada disso, ninguém na minha família fotografa, não tenho máquinas antigas, sou filho do digital, completamente. Pronto. Costumo dizer que sou filho do digital. E, é pá, tirava fotografias com isto, o 8-in-chute, estás a ver? Coisinhas assim. É. Tirava coisas de férias. Essa é uma o quê? Que câmera é essa? É uma Canonzita? Era uma Ix, esta até é Ix 800, mas eu tinha a versão anterior, que ainda era mais quadrada, era uma cena assim mesmo, quadradão, que meu Deus. Mas foi com esta, que eu, é pá, isto, eu acho que a vida tem voltas engraçadas. Porquê? Porque eu ganhei um concurso para ir ver um concerto do David Fonseca, um concerto privado do David Fonseca. É pá, e eu lembro perfeitamente que foi nessa altura, eu levei esta máquina e tirei umas fotos, tirei umas fotos, é pá, e comecei a ver, olha, pá, aquilo e tal, mas é, isto até tem piada, isto até é engraçado. É pá, e depois a partir daí, comprei uma máquina melhor, uma Canon de 40D, na altura, investi numa lente, aí sim, investi numa lente, eu por acaso agora que eu lembro-me, eu acho que até, não sei como, não sei como, já não lembro como, mas acho que cheguei a conhecer o Golão, antes. O Zé Golão. Golão? O Zé Sena Golão. Deves saber de certeza, viste aquela foto que saiu agora no 25 de Abril, daquele homem com a bandeira às costas, na Avenida da Liberdade. Ah, claro, 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 claro. Foi ele que fez, pá, um fotojornalista assim, top. Ok. É pá, eu comeci-o, já não sei bem como, e ele aconselhou-me, olha, tu compra lentes boas, acho que é o que eu aconselho-te a fazer, e então comprei uma 24-70, 2-8, que era um valor de dinheiro, e pronto, comecei a fazer uns concertezinhos, eu moro em Sesimbra, trabalho em Lisboa, mas moro em Sesimbra, há aqui um cineteatro, e eu fui lá, pá, há uma coisa que a minha mãe me diz sempre que é, o não está sempre garantido. Portanto, é pá, com um bocadinho de delata, eu cheguei lá, à parte da comunicação, e disse mesmo assim, e acho que é uma coisa que também é importante, é ser honesto. E eu cheguei lá e disse, olha, eu não sou ninguém, eu comecei agora a tirar umas fotos, gostava muito de tirar fotos de concertos, vocês importam-se que eu faça isso? Eles aceitaram-se olhar para mim e disseram, pá, por nós não há problema, desde que arranjas a autorização dos artistas, por nós está tudo bem. Na altura, era o MySpace, lá ia ao MySpace, à procura dos artistas que iam ali, e em geral, grande parte dos artistas portugueses disseram que sim, que havia problema. E depois, a partir daí, foi sempre tirando mais, tirando mais, e comecei a perceber como é que era, e depois queria fazer aqueles concertos em Lisboa, os concertos, claro, maiores, escutam como é que era. Vi que havia as promotoras, e as promotoras, tu tinhas que estar associado a algum tipo de jornal, ou de site, ou de qualquer coisa, e eu consegui associar-me a um site de músicas de concertos. Qual é que era o site? Podemos saber, ou já não existe, se calhar? Eu acho que era, já nem me lembro, vê lá, tudo bem, que era um site francês, uma coisa assim, não é muita marada, percebes? Já nem me lembro. Estou a abrir aqui também o teu Instagram, para depois a gente dar uma olhada. É pá, e então a partir daí, consegui ter uma desculpa para ir aos concertos, percebes? Não é que eu ganhasse dinheiro. É pá, mas e depois, com o fim dos anos, tá, porque ao início uma pessoa tem que fotografar, lá está, tens que fotografar muito e ganhar prática, isso tudo. É pá, e acho que depois, e depois eu fico os anos, eu também fui fotografando concertos do David Fonseca, fui oferecendo fotos também, imprimi e oferecia, e foi a partir daí que comecei a trabalhar com ele e tudo. Comecei a fazer muita coisa com ele também. Já te vou perguntar, até porque temos aqui algumas fotos de arquivo para ver, mas olha que eu, entretanto, estava-te aqui, estava a ouvir a tua história e estava a aproveitar para corrigir aqui, já percebi qual é que é o problema, já agora vou-te pedir aqui um segundo e meio, porque vale a pena pormos isto como deve ser, digo eu, não é? Pormos a tua imagem sem ser frameizada. Portanto, vamos lá tratar disso agora mesmo. e desculpa lá e obrigado pela paciência. Acho que os nossos ouvintes e telespectadores vão apreciar esta pequena correção. Acho que sim, já descobriste, foi? Sim, o que está a acontecer é que a captação do zoom, para quem se interessa por estas coisas, está a ficar frameizada quando ele reconhece apenas a própria janela. O que eu fiz foi criar uma nova janela e agora vamos, portanto, espera aí, agora deixa lá ver se eu... Ora, diz lá qualquer coisa? Olá, olá. Ah, está fantástico, agora ficou incrível, agora vou-te só tirar do fullscreen, mas está, mas corrigi, consegui corrigir. A grande custo, diga-se de passagem, e sem entender muito bem porquê que isto está a acontecer, mas é as maravilhas da tecnologia. É, porém, estão, mas a próxima vez que acontecer já sabes o que é que me acabas de resolver. Exatamente. Olha, José Luís Ribeiro já está no chat, boa tarde aos dois, bem-vindo José Luís. Vamos continuar com essa história, porque eu sei que o David Fonseca foi, portanto, o teu, foi, no teu percurso, uma das pessoas mais importantes para ti enquanto fotógrafo, estou a dizer bem, não é? Eu acho que sim, acho que sim, porque eu ainda no outro dia estava, pronto, a rever alguns vídeos que fiz, alguma coisa para te mostrar, e realmente fiz muita coisa com ele, e o que para mim é um grande elogio, porque ele é um, ele tem muito cuidado com a imagem que tem, e tem o curso de cinema, e vê muita coisa, e é um grande fotógrafo, e realizador, e tudo, e então se ele gosta do trabalho que eu faço, é sempre um grande elogio, e foi através dele, e do manager dele, que eu também comecei a filmar, pronto, não sei se queres que eu passe já para essa história também. Por favor, por favor, porque, mas é isso que tu estavas a dizer, eu admiro muito, da vida, eu adoro a música dele, desde o tempo de Silence 4, que eu sou tipo, fanzão, tipo miúda da escola, a adorar o trabalho dele, mas, e por isso, sei que ele também é um grande fotógrafo, e também gosto imenso do trabalho dele enquanto fotógrafo, mas por favor, conta-nos como é que se fez a ligação profissional, como é que vocês começaram mesmo a trabalhar? Como começámos a trabalhar, foi, eu fui também um bocadinho stalker, quando vi a concerto, que ele ia fazer-se de concertos, ia tentar fazer concertos, e acabei por conhecer também o manager dele, que é parte importante também, porque, digamos, apesar do David, e agora já me pedir um bocadinho mais diretamente, antes, tinha que sempre haver o manager, essa a ligação para qualquer, para proteger o artista também. E simpatizei com ele, simpatizámos, e houve uma vez, eu lembro muito bem, que na altura da vida ainda tinha a Rita Redshuse na banda, e a Rita ia fazer o primeiro concerto dela no São Jorge, e eu disse, ah, vocês não, fui a um concerto de David, mas falei com o manager dele, olha, não queres umas fotos da Rita? E ele disse, ah, olha sim, porquê não? Pronto. Comecei a trabalhar com o manager do David através daí. E depois o manager do David, como é lógico, tinha outros artistas, e uma vez perguntou-me, epá, tu não filmas com essa câmera? Porque, entretanto, tinha comprado a 5D Mark II, já sabe que foi aquela revolução em termos de filmar e em termos de... A Mark II, sim, foi a primeira a fazer vídeo... Com qualidade de cinema, quase. Exatamente. Exatamente, ou seja, a gente poder filmar com lentes de fotografia para dar aquele look de cinema, foi realmente a máquina que deu assim um bocado um elan para estas máquinas todas que temos. Epá, e eu na altura, não tirei nenhum curso de realização, não tirei nenhum curso de filmagem, nada. E então, epá, mas olha, eu tenho aqui uma artista, que é Marta Ogon, não sei se já ouviste falar, que é de jazz. Claro, Marta Ogon, conheço-me muito bem, conheço-me muito bem. Ah, tenho aqui uma artista, se precisamos só de umas imagens, vais lá no estúdio, filmas, não sei quem, não sei o que mais. E eu, pronto, olha, siga. E fui, e filmei umas imagens, que ficaram bem, e o manager gostou bastante, e atirou-me logo assim aos lobos, porque o projeto a seguir foi com o Sérgio Godinho, do álbum Muito Contra Sentimento. Epá, e fiquei... O que eu acho é que, um pequeno à parte, acho que a vida, muitas vezes, põe-te estas coisas à frente, percebes? E tu, ou dizes que sim, ou dizes que não, mas disseste que não e depois não te podes arrepender, porque é aquela hipótese que tu, apesar de me ter medo, acho que não podes ter, ou seja, se aquilo se apresentou à tua frente, não podes ter medo e tens que avançar, porque é o guião, está ali metido, e daqui nada, eu vou ler aqui uma frase de uma peça de teatro, que acho que tem muito a ver com isso, ou se quiser, eu até posso ler já. Diz, claro. Posso ler já, porque é muito interessante. A propósito de percurso? Pronto. A propósito do nosso, das escolhas? Porque isto é de uma peça que é do Tiago Rodrigues, é o Sopro, que é uma peça, não sei se conheces a peça, mas a peça basicamente é a história sobre um ponto do teatro, sabes o que são os pontos, aquelas pessoas que dizem as frases quando os atores estão meio esquecidos, que estão antigamente... Sim, ok, não sabia o termo técnico, mas sei perfeitamente quem são essas pessoas. Exatamente, que hoje em dia nem existe tanto, mas neste caso é sobre o ponto do teatro, que é mesmo uma senhora que já está lá há 40 e tal anos, uma coisa assim, e na peça ela está aí em cima do palco a fazer o ponto atrás dos atores, é interessante. Ok. Mas é uma peça, pá, que esteve no estrangeiro e ganhou prémios e ainda continua a correr hoje em dia, mas tem lá uma frase muito interessante, que é dita pela personagem mais nova do ponto, pronto, e depois cá há uma personagem mais nova do ponto que está em palco e diz assim, passo a citar, e peço desculpa pela minha dicção. Sou supersticiosa, as coincidências nunca me parecem acidentais. Está tudo escrito, não sei onde está, nem quem escreveu, mas há um guião com tudo marcado. O que dizemos, o que fazemos, o cenário, os adreços, os figurinos e a luz de cada cena da nossa vida. E há um ponto escondido nos bastidores que há dentro de nós e que sopra essas coisas que nos acontecem. Gosto muito desta frase. Já. Há um ponto dentro de nós. É pá, é, mas às vezes as pessoas têm a coisa de ignorar o ponto. Sim. Porque mete medo, porque o ponto às vezes, é pá, olha, salta lá esta ponte. Eu, ah, estás maluco? Ok, prefiro ir em cima da ponte. Mas às vezes, se calhar, o saltar é que dá coisas mais engraçadas. E ao fim e ao cabo, a minha carreira, digamos, o meu caminho tem sido um bocado assim. Porque, ou seja, nada disto foi planeado. Nada, nada, nada disto foi planeado. Não, nunca pensei... Ou seja, eu passei por... A sério, tu, ou seja, não estavas... A cena de... Dizes que não foi planeado o quê? Tu seres fotógrafo ou a cena do vídeo ter se introduzido na tua vida? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Um bocado tudo. Porque também, é pá, no passado passei por umas cenas mais difíceis na vida. Já estive num lado do espectro e no outro lado em termos de perceber como é que as coisas acontecem. E estive nas situações tramadas. E a minha mãe foi um grande exemplo porque a minha mãe, aos 50, teve que refazer a carreira e teve que lutar por uma outra carreira e tornou-se chefe. E é a chefe de um restaurante que é o Cais, a chefe executiva. E ela agora tem 75 anos, mas ainda continua a ser chefe de cozinha. Portanto, eu vejo a minha mãe e digo, é pá, quando vejo pessoas a queixarem-se, pá, não podem. Não, é pá, se quiserem, lutem, trabalhem, que as coisas vão... Mas têm que trabalhar, têm que lutar por isso. É pá, e a minha carreira foi tipo, naquela altura, eu procurava, era, é, trabalho e tentar ganhar a vida e tentar, vá, sobreviver, entre aspas. E mesmo o vídeo, a parte da edição de vídeo foi, é pá, foi um salto. Ou seja, imagina, eu não tinha um curso de edição também, aprendi a fazer. Era uma produtora que fazia as autopromoções para a Telecine, à altura. Ok. É pá, e aprendi a editar, e até foi bom porque eu aprendi a editar muito pressa, porque aquilo tinhas um prazo, tinhas que entrar naquele dia e não podia falhar. Pronto. E aprendi muitas coisas e cresci com isso e aprendi... Mas a edição foi o que saiu muito daí. E pá, foi tudo um caminho, percebes, e conheci pessoas, e conheci caminhos, e isso tudo. E pronto, ah, e depois voltando, pronto, à fotografia e ao vídeo, o vídeo, o filmar foi, pronto, passei então para ir filmar o Sérgio Godinho, que é o Sérgio Godinho. Exato, estava a dizer, exatamente. Exatamente. Mas para filmar o quê? O concerto, a gravação do estudo? A gravação do álbum, pronto. A gravação do álbum. Foi esse vídeo que tu mostraste com o Sassetti? Exatamente. Fazia parte disso, não é? Fazia parte disso. Era uma descanso. Pá, que são imagens incríveis. Aliás, eu não as posso mostrar aqui, aliás, eu tenho... E chateia-me imenso porque seria gira a gente estar a comentá-las enquanto as vemos. Mas estão disponíveis no YouTube para as pessoas verem ou não? Essas não? Ou estão? Essas estão. Estão, aquele link que eu mostrei, estão, sim, se forem procurar... Mas convido-vos a ver que vale a pena ir ao YouTube ver estas imagens para já, porque é um documento histórico, porque o Bernardo Sassetti já não está entre nós, infelizmente, e pronto, e aquelas gravações foram icónicas, portanto, vale muito a pena rever. Mas depois, sobretudo pela maneira como tu captas e fazes estes documentos... Mas já lá vamos, vou-te deixar terminar a história porque eu tenho muitas perguntas a fazer sobre isso, sobre a tua captação destes documentários. Ah pá, pronto, mas basicamente é isso. Eu comecei assim e comecei a aprender como é que... sozinho, como é que se fazia, porque não havia... pelo menos as referências que eu tinha eram sempre do estrangeiro, cá dentro não conhecia assim ninguém que fizesse, pelo menos, não sei, não conhecia. Isto já foi em... nem sei, agora não me lembro. Mas já foi. Tenho ideia que foi em 2011? Está aí nove anos, exatamente, oito ou nove anos. Se não me engano, no vídeo eu estive a ver há bocado e estive a rever há bocado e pareceu-me 2011, mas se calhar vi vários, portanto, podia ser... 2014 foi o... foi os Seasons de David Fonseca. Sim, então é capaz de ter sido 2011, 2012, uma coisa assim. É, exatamente. E eu comecei-me a introduzir assim num... pronto, lá está, nos estúdios e esse dia... Por acaso esse dia, lá está, esse dia do Sassetti é bastante marcante pela pessoa que o Sassetti era, também, que eu não conhecia pessoalmente, mas, pá, via-se que era uma pessoa. Foi a única vez que eu vi um gênio a trabalhar, um gênio da música. Gênio, tu chegaste ali e sentias que o gajo era mesmo... fazia... E era um gajo super simpático, o gajo começou a olhar que eu estava a filmar. Ah, mas está o quê? Está a filmar? Como é que isso funciona? Mas, juninamente, interessado na cena, percebes? Não era tipo... Ok, é lindo. É pá, era muito engraçado. E fui-me introduzindo, fui aprendendo a estar... Porque, como tu sabes, nas gravações de um álbum, aqueles microfones apanham tudo. E então eu tive que aprender a ser... A não fazer barulho nenhum ao pé daqueles microfones. Porque ainda por cima... Pronto, com o pop é mais fácil porque é um... Ou seja, a pessoa do pop é... Fazer os takes não varia muito. Mas, por exemplo, com o fado, que depois comecei a introduzir-me no fado, pá, nunca sabes qual é que vai ser o take. E nunca sabes... É pá, é pá... Exato. Porque eles têm muita coisa da palavra. E têm a entuação da palavra, e onde é que é dita, e como é que é dita. E então... Podem ir buscar uma palavra num take. É pá, mas eu ouvi daquele take, era melhor. E a respiração já não é bem no mesmo sítio. E então tive que aprender a... Tipo, ok, estou ali. E... Isso é... Mas isso... Deixa-me já perguntar-te uma coisa. Pergunta, pergunta. Porque eu... Eu... Não sei se... Pronto, sabes, porque já falámos disso em off, mas eu também tenho tido muitos amigos meus músicos que me convidam para ir filmar, fazer filmagens das gravações dos vídeos deles e não sei o quê. Pá, e há imensas cenas técnicas que eu não sei fazer e que agora, ao ver os teus vídeos, entendo... Para já, acabas de te tornar uma referência para mim nestes vídeos. Porque havia... Já estava-te a contar até há bocado porque os vídeos do David Fonseca que eu vi há tempos, porque eu sou fã dele e seguia, não sabia quem é que os fazia e agora posso falar com a pessoa responsável por eles. Mas estes, por exemplo, este aqui que tu me mostraste... Há um muito engraçado que tu me mostraste da... Ah, é do José Mário Branco com o Camané. Camané, sim. Epá, isso é incrível porque, tal como tu disseste bem, tu arranjas maneira de te tornar invisível ali no meio e das pessoas ficarem tão confortáveis que agem mesmo naturalmente como se não estivessem lá câmaras. Uma coisa que eu reparei logo, tecnicamente, é, tu levas um monopé, disseste-me a bocado, É, na altura eu levava um monopé, sim. Sim, porque eu... Epá, era Mark II, aquilo não tem estabilização. Epá, e com as horas que tu estás lá, tens que ter alguma coisa onde te apoiar, não é? E uma coisa... Essa foi a primeira cena que eu reparei, porque ele não levava nada e depois pensei, Epá, que estupidez, porque agora tenho que ficar aqui quieto. Epá, mas o que eu levava era um monopé e levava também um cinto, não sei se sabes daqueles cintos de... Acho que não tenho que... Ah, tem. Não deixo aí nada. Tipo, estes cintos. Para levar bolsas com as... Com as lentes. Percebes? Para ter... Porque quando tu estás lá dentro, tu... Se tiveres que tu... Quando ele está a gravar, a pessoa está a gravar, Epá, tens de estar atento à tua bateria, ao teu cartão, à tua coisa... Epá, tens de estar... E tens de ter atenção a isso e tens de ter tudo à mão para poder mudar aquilo em... Tipo, ok, parou agora, posso mudar. E depois com esse cinto, eu apoiava depois o monopé um bocado no cinto, percebes? Se eu quisesse ter um bocadinho mais de movibilidade. Pronto. Era a cena. Claro, tens de andar de um lado para o outro, estás tramado. Portanto, tens de ter tudo contigo, não é? Epá, sim, sim, sim. Há um bocado que tinha que ser assim. E depois aprendi o outro truque que eu posso já ensinar também, se eu tiver as coisas aqui à mão. E aqui também... Ensina, ensina, por favor. Pronto. A cena do... Para mim é uma coisa muito importante também. No vídeo é o áudio. E ao início... Eu ao início, com o Sasset, isso tudo até... Tinha um micro um bocado manhoso. Mas pronto. E com os anos fui fazer um update ao material. Mas a cena que eu vi que era importante era... Quando... E tu sabes olhar isso melhor do que eu. Quando o cantor está a cantar, há sempre um diálogo entre o cantor e a pessoa que está na regi. Há sempre esse diálogo. E eu, ao início, não sabia como é que... Apá, quando é que paravam os textos. Ou não ouvia um bocadinho pelos fones. Depois comecei a aprender... Ah, mas espera aí. Eles têm ali uma... Aquela caixa... Como é que se chama aquela caixa onde se liga os fones? É... A rack de fones. Exatamente. Exatamente. Aí comecei a pedir... Olha, era possível ter alguns fones para mim que é para eu ouvir. Não sei o quê. Nessa altura... Ah, bem chegado. Pronto. E diz o quê? Sacavas o sinal também para gravar? Pronto. Ao início, não. Ao início, porque eu não sabia. Ou seja, só tinha o microfone e só apanhava o que o cantor estava a dizer. Epá, e eu comecei a reparar que perdi ali muita coisa. Porque tu vês só a pessoa a falar, mas não sabes o que é que ela está a falar e o que é que está a acontecer. Então, o que é que eu pensei? Eu acredito que não tenha sido eu a inventar isto, mas pronto. Arranjei uma caixinha destas, pronto. Que é uma Juiced Link. Que isto já nem existe. Isso é o quê? Epá, isto é uma caixa para tu podes ligar. Microchipos de XLR. Pronto. Tem aqui a entrada. Ok? Tem aqui a entrada. E depois tem aqui uma sida de mic que eu, na altura, ligava a câmera. Percebes? E então, eu punha um shotgun, um microchipo, tinha uma barrazinha na sapata da máquina. Punha um microchipo XLR ligado a uma entrada. Aí, isto divido o sinal. Ou seja, no lado direito estava o microchipo XLR e no outro canal, punha um micro de lapela na Regi. Uau, ok. Para poderes apanhar o que o senhor dizia. Exatamente. Também porque sou muito preguiçoso e acendo a pôr um gravador e depois ter que sincronizar. Epá, não. Obrigado, mas não. Claro. Epá, portanto, cada vez que eu estava a filmar, eu apanhava a conversa da pessoa que estava dentro e a pessoa com a pessoa da Regi, o que tornava as coisas mais interessantes. Pronto. Muito mais interessante. Olha, deixa-me interromper-te um segundo só para dizer que temos aqui muita malta. Agora reparei que temos aqui uma malta a deixar mensagens no chat. Obrigado a todos pela participação. Vamos começar aqui pela pergunta. Queres dar uma olhada aqui nas perguntas do chat? Vamos responder a algumas? Sim, sim. Miguel Ruivo pergunta. Olá, Martim. Olá, Filipe. Olá, Miguel. Bem-vindo. Pergunta sincera. Nesse início que acabaste de contar, ou noutro de alguém, essas idas aos concertos e filmagens aqui e ali, é pago? É pago apenas pelo serviço? É um favor na tentativa de mais tarde ser proposto algo para pagar mais tarde? Epá, como é lógico, ao início não estamos a receber dinheiro nenhum. Pronto. É tal coisa. Tu tens que... Ou seja, tu também não podes ficar, olha, paga-me dinheiro sem teres nada para mostrar. Ou seja... Exatamente. Não faz sentido por isso. Ao início é lógico que tu tens que fazer isso. Tens que... Eu vejo isto como um investimento. Tu investes... Sem dúvida. Na tua carreira, se tu queres fazer aquilo, é pá, investes na tua experiência para quando aparecer alguma coisa grande, ter experiência para conseguir dizer, sim senhor, eu consigo fazer aquilo que me está a pedir. Pronto. Agora tu não... Exatamente. É pá, tu... E eu acho que eu tinha um bocado dessa arregança, um gajo ao início pensa que é a última batata do pacote de batata frita, ou seja, que chegas ali e vais revolucionar aquilo. O que não é verdade. O que não é verdade. Eu ainda hoje em dia, porque gosto muito disto, eu estou sempre nervoso ou tenho sempre nervos quando vou fazer um trabalho, porque isto é o meu trabalho, já é o meu nome, ou seja, as pessoas já me conhecem, tenho outra responsabilidade e não só, a pessoa está a pagar. Essa cena, eu acho também no início, temos essa liberdade e sentimos-nos mais ousados por causa disso, não é? Porque não temos nada a provar a ninguém. Claro. Eu estou um bocado nessa fase que eu estou agora a começar, ninguém me conhece como fotógrafo, não tenho nada a provar, posso fazer o que eu quiser. Sim, sim. Tu sentiste isso também? Não, claro. Então, eu, ao início, uma pessoa tem essa liberdade, exatamente, é como tu dizes, tens liberdade, mas ao mesmo tempo tens que mostrar consistência, não é? Ou seja, tens que mostrar que consegues fazer aquilo que, pá, que depois pagam para fazer. Por isso, é lógico, ao início, sim, sim, nem conheço ninguém que possa dizer, não, não, eu comecei e começá-me logo a pagar. Acho que não, acho que isso é muito, acho que não existe, é raro, pronto. Exato. Não sei se há mais perguntas. Olha, obrigado, Miguel, pela pergunta, temos aqui, Miguel, José Golão. Cá está, José Golão. José Golão, aí está ele, estávamos a falar de ter abocado José Golão, bem-vindo. Miguel, não respondendo pelo Filipe, mas sabendo do que ele fala, no início, quando se quer ter experiência e construir portfólio, mas não se trabalha para nenhum órgão de comunicação, tem que ser. Claro. Exatamente. Dizem a rasgar, também ofereci imagens de promotores no início de tempo limitado para começar a ter portfólio. É lógico, é lógico. E, mesmo assim, se eu for olhar para as imagens que eu fiz há anos atrás, medo, pronto. Isso aí já me disseram que é bom. Aliás, que se não, quando nós olhamos para as imagens que fazíamos no início, não nos der assim um apertão no estômago, é porque não estamos a evoluir e tal coisa está errada. Não, completamente. Acho que é muito importante teres essa noção e acho que é muito importante, por causa de outras coisas que também aconteceram na minha carreira, tu, o que eu digo, pelo menos é o que eu penso. Tu, como fotógrafo, tens que te alimentar de outras artes. Tens que te alimentar de cinema, de música, de livros. Isso tudo vai te alimentar cá dentro e vais começar a olhar para as coisas de outra maneira. E é com isso que vais evoluir. E trabalhar, tens que fotografar muito, fotografar muito. Isso é, acho que é, quando me perguntam, ah, o que é que é melhor? Fotografa muito. Erra muito. O erro é muito importante. A malta, e hoje em dia cada vez mais com as redes sociais que são, ou seja, mostradas, e como é lógico, tu queres mostrar o teu melhor, tu não vais mostrar as asneiras que fazes. Mas, epá, mas ele existe, toda a gente. Eu ainda hoje em dia, das fotos que faz, ah lá, fotos que, tipo, é isto. Mas é normal, e é normal. Mas o que acontece é que tu, e eu tive durante muitos anos essa dúvida, eu não me considerava um artista, não me considerava, pá, e depois com o olhar de outros colegas que trabalham muito bem, e lá está, desse olhar mais definido e mais coisa, pá, eu não digo que entrei, entrei em depressão, mas não entrei, mas, epá, ficavas na dúvida, pá, será que o meu trabalho, será que este é o meu caminho, será que não fiz mais neira, é por isso que é um caminho duro, porque tu estás, toda a tua vida foi dita, não, tens de tirar um curso, casar, não é, ou seja, sempre assim. E malta como nós que faz, não, vou por aqui. E no nosso país, que é difícil ser um artista, ser um músico, ser um fotógrafo, seja o que for, é difícil, não digam que não é, porque é difícil. É pá, tu ficas sempre na dúvida, mas essa dúvida existe, existe. E tu, com a idade, é que aprendes a lidar com ela, a dizer, epá, não, eu tenho o meu valor, as pessoas veem valor, há pessoas que veem, epá, mas como em tudo, há pessoas que gostam do teu trabalho, outras que não gostam, tu não és perfeito, e é o que acontece, pronto, é isso. Eu estava a te ouvir falar e estava aqui a guardar uma pergunta que era a propósito ainda da questão das nossas fotografias de quando começamos. Se tu, agora, analisasses as tuas fotografias de quando tinhas começado e dizes, bolas, isto está horrível, qual é que era a característica, assim, a mais berrante que te chama a atenção? Do teu exemplo, no meu caso, era a saturação. Sim, epá, sim, sim. Epá, era a cor exageradíssima. Tipo, se fotografavam por do sol, eu puxava as laranjas para cima. Pá, acho que toda a gente passámos por aí, e sim, acho que sim, acho que é mesmo por aí. Pá, e os próprios enquadramentos, percebes, que eu na altura achava, ei, é muito giro, o gajo, tipo, aqui, e depois que eu, ou seja, hoje em dia, felizmente, eu acho que eu consigo em espetáculos e em teatro, principalmente, consigo contar uma dúvida na fotografia, ou uma pessoa olhar para aquilo e dizer, mas o que é que se passa ali, que acho que é o importante da fotografia, pronto, ou como é que ele fez aquilo, ou, mas espera aí, o que é que está aqui a acontecer, acho que isso é importante de acontecer, e acho que isso é, mas isso também, como é que é dizer, quando tu estás a fotografar, principalmente, concertos e espetáculos, aquilo acontece tão depressa que já é instintivo, e o que acontece é o teu processo de seleção e depois melhora também, que é o que eu, se calhar, se eu voltar atrás e olhar para as fotos atrás, se calhar não, se calhar tem lá fotos boas que eu, na altura, não sabia que eram boas, não sei se tu, ou seja, essa edição... Sim, 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 completamente, eu também, eu também já me aconteceu isso. O processo de edição e de escolha já é completamente diferente, e então... E há uma componente de instinto, não é? Eu acho que quando começamos, não concordas? Há uma cena instintiva que tu fazes sem saber bem o porquê? É pá, e não faz mal se não souberes hoje em dia também, aquilo, isto não é matemática, a fotografia, a música, a arte, não é matemática, é instintivo, é aquilo, é a experiência que tens dentro de ti, e o teu gosto, e a tua coisa é que vai, e é um instinto, não é tipo, ok, eu sei fazer isto porque enquadro a três terços, não sei o quê, quando isso, às vezes, há aqueles fotógrafos que são muito técnicos. É pá, e há aquela coisa, o debate eterno, ah, aquela lente é mais focada, e este equipamento é mais caro, então é melhor, mas será que tira melhor fotografias? Aí, acho que não, acho que é a pessoa, não é? Acho que não. Quando a pessoa diz, ah pá, nunca te acontece, essa máquina tira fotos mesmo boas, pois é? Não, sim, exatamente, a cena mais comum é, é pá, grande a foto, tu deves ter uma máquina mesmo fixe-me. Já, pois, sim, exato, exato. Já, pois, é a máquina, claro. Olha, ah... Pronto, vamos voltar aos vídeos, calhar, porque também... Ah, queres voltar aos vídeos, está bem, eu ia sugerir outra coisa, mas vamos voltar primeiro aos vídeos. Não, é porque os vídeos eu não consigo mostrá-los. Ah, ok, ok. Mas estava aqui, consegui... Ah, mas por exemplo, o vídeo, por exemplo, eu posso mostrar aqui uma coisa... Ah, já agora, espera aí só um segundo que eu vou buscar uma coisa. Só um segundo. Ok. Dois segundos. Sim, sim, força, força, eu falo aqui com o nosso público, obrigado a todos por estarem assistindo, já agora, eu estava aqui a ver se conseguia pôr, aí está, a página de Instagram do Filipe, que eu vos convido desde já a seguir... Ah, já voltou, foste rápido. Ah, cá estou, era muito rápido. Aí está, então espera, vou tirar aqui isto, estava a convidar a malta a seguir o teu Instagram, mas podem fazer lá mesmo. Sigam, sigam, sigam. Arroba Filipe Ferreira Foto, com PH. Sim. Mas conta, o que é que foste buscar? Ah, já estou a mostrar, porque isto é tudo, lá está aí, depois tudo encarrilha umas coisas nas outras, depois do Sérgio Codinho, e o David viu as imagens que eu fiz do Sérgio Codinho, gostou, e convidou-me então para acompanhar o álbum, que até na altura era um álbum duplo, para ir filmar, que para mim então foi um, nessa altura foi um super elogio, porque ele nunca tinha ninguém a filmar em estúdio, nunca teve ninguém, foi a primeira vez. Foi o Season, se estás a falar. Foi o Season, exatamente, exatamente. Grande disco, grandes discos. E depois é tudo, lá está, é tudo uma consequência, é por isso que eu, há bocado tu me perguntares se eu tinha um site, não tenho, porque nunca tive necessidade, porque felizmente o meu trabalho foi sempre, olha, quem é que fez essas imagens? Foi o Filipe, está aqui o número dele. E com isso comecei a trabalhar com músicos, com editores, com o Universal, com a Sónica, com a Warner, já trabalhei com elas todas. Mas, pá, isso para mim é um grande elogio, que as pessoas sabem, pá, olha, se precisas de alguém para ir a um estúdio de confiança, porque essas coisas ainda por cima não pode haver informação, não pode-se mostrar nada, ou seja, as pessoas têm confiança que eu entro ali e pronto, e tenho, e aliás, uma coisa que me dá confiança é que nunca ninguém se interpôs no meu processo de edição, ou seja, não tenho aqui uma pessoa ao meu lado da editora, não sei o que, pá, não podes ir por isto, não sei o que, não, faço uma edição, mostro, e a pessoa pode retirar uma ou outra coisa, mas em geral até gostam. Portanto, foi com o David, o David no Seasons, que era o Rising, no Falling, no Rising até foi ele que editou os vídeos, depois no Falling já fui eu que editei, pronto, a partir daí já fui eu que editei, e no Falling, se não me engano, exato, no Falling, acho que foi no Falling, entrou a Luísa Sepral, numa das canções, que também viu as imagens, gostou, pediu à Universal, e a Universal chamou-me para acompanhar um álbum dela, que era o, não me lembro agora o número do álbum. Ah, e essas imagens tu mostraste-me, com o Mário Leginho também, não é? Exatamente. Incrível, vendo trabalho também. Pronto, e a meio desse processo, a meio desse processo, o Universal, o Tiago Palma, do Universal, chama-me a Universal, olha, tenho aqui um projeto para te propor, o Carlos do Carmo vai fazer um álbum com, vai fazer duplas com os maiores fadistas, e quer que sejas tu a acompanhar esse projeto. Lá está, mais um daqueles momentos em que eu, pá, devia ter dito que não, diz que sim, e depois quando sai do escritório é que me dei conta, mas espera aí, o que é que eu acabei de dizer sim? Onde é que eu me fui meter? Onde é que eu me fui meter? Pronto, olha, agora já está, agora paciência, agora olha. Tem que ser assim mesmo, pá, tem que ser assim, pá. Epá, mas lá está, mete um bocado de medo, ainda por cima é eu que não tenho formação disto, só tenho prática, não tenho zero formação disto. E então, desse álbum é este, que está aqui, pronto. O que foi muito fixe, é que isto é uma edição especial, em que eles fizeram depois um DVD com aquilo que eu fiz, pronto, e tem aqui no meio, pronto, tem aqui no meio uma coisa que para mim acho que é muito gira, que é, pronto, é uma seleção de algumas das fotos, foi feita nesse salão. Isso é tudo fotos tiradas lá em estúdio, não é? Feitas durante as relações. Estúdio e na casa do Cássio do Carmo, porque normalmente havia um ensaio na casa do Cássio do Carmo. E tu levas luzes e isso tudo para o estúdio, ou isso é tudo luz natural? É tudo luz natural. É o que houver lá, não é? É o que houver lá. Ah, e uma coisa que me orgulho muito nisto, é que depois do processo todo, o Universal, também lá está o Tiago, chama-me outra vez, e diz-me, olha, eu tenho aqui uma coisa para ti, que é isto, que é um disco de ouro, que fizeram no meu nome mesmo. Claro que eu não fui eu que vendi, mas pronto, ou seja, eu não conheço muitos fotógrafos que tenham um disco de ouro feito para eles sobre o projeto. Pá, sem dúvida, pá, incrível. Para mim, é um... Também é um orgulho, quer dizer, que gostaram do meu trabalho, não é? Sem dúvida. Ficaram muito contentes. Parabéns, pá. Parabéns por isso, pá. Muito, muito fixe. Este DVD está... Essas imagens também podem ser encontradas na net? Ou está só... Sim, sim, sim. No site, penso que se procurar Escarjo do Carmo e... Como é que se chama? Fade é amor, uma coisa assim, tem lá uns videozinhos. E aí nem sequer foi um documentário, ou seja, a ideia era só fazer videozinhos de cada dupla, porque aquilo era sempre gravado num dia, e então, pronto. E eu... Lá está. E com a prática fui... Por exemplo, não sei se conheces um... É como se fosse um Nelson Carvalho, da Valentim. Foi, claro, claro que conheço. Grande Nelson, abraço para ele, se estiver a ver e ouvir. Claro. Também gostava muito de o trazer cá ou em estúdio, aliás, ainda não o te fiz no vídeo oficialmente. É pá, isso é que tu ias trazer. Não, quero muito, mas só que com o Nelson eu gostava mesmo de ir lá, portanto, pá, à Valentim Carvalho, obviamente aos estúdios, porque seria incrível fazer lá a entrevista, mas se esta pandemia não melhorar, se calhar vai mesmo ter que ser assim. Claro. Virtualmente. É pá, não, mas o Nelson... E o Nelson foi ele que me bate e dizia, é pá, não, esse gajo... Ou seja, às vezes quando há algum artista, me dizia, ah, não, isso é o Filipe, é o ninja do estúdio. É pá, melhor eu elogio como fizeram, o ninja do estúdio. Muito bom, o ninja do estúdio está lá, tipo. E depois, a piada é que às vezes o Carlos do Carmo, quando estava lá a gravar, é pá, falavam, diziam o que diziam, e depois lembro, ah, espera aí que está aqui o... Depois eu dizia, não... Ah, não se lembro. Eu dizia sempre, não, não, calma, não há problema. Se acaso, não há problema. Podem dizer tudo, digam tudo. O que pode acontecer é daqui a uns anos aparecer na vossa caixa de correio um CD e um nib. Exato. Aquela chantagem discreta, não é? Aquela... É só se quiserem fazer uma contribuição para a universidade da minha filha, não há problema. Exato. Olha, temos aqui muita malta a falar no chat e eu, se calhar, convidava-te a irmos dando alguma vazão a estas perguntas todas. Obrigado a todos que estão a participar. O Zé Golão diz nem pago era, claro. Abraço, Filipe. De Tony Araújo, como é que vocês conciliam emoção da técnica? Sou do Recife, Brasil. Grande abraço para o Recife, para o Brasil. De Tony, obrigado pela tua mensagem. Queres responder? Olha, o que eu acho é que... Como é que eu concilii a emoção da técnica? Como te digo, eu não sou um gajo técnico, porque eu não tenho cursos. Fui sempre aprendendo com a emoção. Eu tenho a facilidade, por exemplo, quando eu estou a gravar um álbum, não sei o quê, a gravar um álbum, a filmar um álbum, tem a melhor fonte de emoção, que é os artistas. Que é os artistas, que é a música. E tudo isso vai influenciar um bocado a minha edição e a minha... Ou seja, todo aquele trabalho. Porque eu tenho que conseguir ligar a emoção daquilo que está a passar com as imagens que estou a mostrar. E a música, para mim, é muito importante. Ou seja, sabes muito bem, num vídeo uma banda sonora, faz logo, dá logo outra coisa. E tem a sorte, quando é estas coisas, de usar a matéria-prima que eles estão a fazer. Porque, pronto, tens a autorização, não é? Portanto, estás... Pode usar as coisas finais, sim. As originais, claro. As músicas finais. Exatamente. Deixa-me dar-te os parabéns e dar-te os parabéns pela tua edição destes vídeos. Obrigado. É que está mesmo muito bem feito. Tu fazes a mistura perfeita das conversas com a parte da música em questão, sobrepões as imagens. Eu olho para aquilo e penso, Bolas, está aqui mesmo muito trabalho. Porque, obviamente, tu és uma pessoa, ou filmas com a equipa. Tu vais... És sozinho. Sim. Pronto. E tu tens... Tu consegues arranjar a maneira daquilo parecer, pá, um multicâmera, pá, super bem construído, pá, está mesmo muito bem feito, malta. Quem não conhece o trabalho do... Tem que fazer um site para pôr umas coisas. Aí sim. Acho que... Só por causa disso, acho que vale a pena. O site acaba por ser isso. Não é para arranjares mais trabalho, mas mais tanto para teres um registro, não é? É, é. Acho que sim, acho que sim. Acho que é por aí. Mas pronto. Acho que é por aí, acho que é por aí. E, pá, e... Mas acho que respondeste mais ou menos à pergunta. Não sei se queres acrescentar algo. Ah, só. Martim Lucas, Erlindo Camacho, bem-vindos. Estão... Está bom para chegar. Ander Lindo. Grande Erlindo. Bem-vindos. Bem-vindos ao chat. Martim Lucas, o que acham do filme é herdado, a nível técnico? É, pá, ainda não vi. Mas como vai ser agora na HBO e depois vou ver. Mas como é feito pelo Tiago Guedes, de certeza que deve ser muito, muito bom. Eu conheço e eu sei que ele é muito bom naquilo que faz. Portanto, de certeza que é muito bom. Tony Darus, quando vocês perceberam que deixaram de ser amadores e passaram a ser profissionais? Ora bem. Eu gosto que esta pergunta está no plural, mas, pá, eu acho que isto... Eu não me vou considerar um profissional da fotografia de todo. Portanto, eu acho que isto é... Quando é que tu passaste de amadora profissional, Filipe? Qual é que achas que foi o momento? É uma boa pergunta. É uma grande pergunta, Tony. O que eu acho é que as pessoas se calhar confundem amador com o equipamento que tens. Ou seja, quando olham, ah, não, tens equipamento muito bom, já deves ser profissional. Não é bem assim. Eu gosto de simplificar as coisas. Cobras pelo teu trabalho, és um profissional daquilo. Ponto. É pá, ponto. Pode não ser o teu ganha-pão principal, mas, ou seja, acho que é preciso simplificar as coisas. Não é por teres uma ganda máquina ou teres uma ganda coisa. Se tu tens um bom corpo de trabalho e se tu cobras pelo teu trabalho, se pagas impostos e tens que cobrar e pá, mas é um profissional, pronto. Não quer dizer que... Ou seja, eu acho que está ligada à palavra amador uma coisa má. Ah, é amador, não sabe o que é que faz. Não. É pá, há amadores que são muito bons, que têm imagens muito boas e que fazem trabalho muito bom. acho que é só a distinção de... Ok, tu vives disso, vives desse trabalho, então és profissional dessa área, pronto, é só isso, não é mais nada. Acho que não é preciso complicar as coisas, não é preciso complicar... Nem tem se calhar a ver com qualidade, não é? Nada. Há profissionais que são péssimos. Há profissionais que... É verdade. Há profissionais que cobram dinheiro, agora não sei de cabeça e a dizer quem é e quem não é. Não vais dizer nomes, não digas nomes. É pá, mas há profissionais péssimos. Bem, era incrível se tu agora começasses. Não, este gajo, não sei o quê, não sei o quê. Este gajo, este gajo, estão a receber dinheiro. Não, é pá, há bons e mal. Deixa-me tirar a camisola. E vamos ver uma coisa, o que é que é bom e o que é que é mau. Ah, estás a ouvir? E não? Vou esperar que tires a camisola. Desculpa. Mas esta conversa já me estava a dar os calores. Já estavas pronto. Pensei que tu ias agora dizer o meu nome. Não, não, mas eu acho que percebes o que é que queres dizer. Em todas as áreas há bons e maus profissionais. Percebes? E, ou seja, e nisto da fotografia, da arte, é tudo muito relativo. Ou seja, o que pode ser mau para mim pode ser excelente para ti ou para a pessoa que pagou aquele serviço. É pá, não há... Claro que há coisas que uma pessoa vê que, pá, ok, não é muito bom. Eu prefiro... É pá, mas há pessoas que são, lá está, podem não ser artisticamente tão boas, mas são bons profissionais. Ou seja, entregam as coisas a tempo, a horas, que também é importante. Também não se fala nisso, mas é importante para editoras ainda por cima. Isso é importante, falar desse compromisso, porque às vezes um bom artista que faz melhores fotografias pode ser péssimo nesse aspecto. É pá, eu conhecia, na edição de vídeo, nas produtoras, conhecia um gajo a fazer motion graphics, pá, o gajo fazia magia negra, mas era um stress para ele entregar as coisas que tu não imaginas. Do género, é pá, olha, aquilo tem que ser entregue amanhã, tem que ir para Angola amanhã. e ele tipo, na manhã a seguir é que estava-me a entregar coisas para eu montar. E não atendia telefones, e nem lá, pá, percebes? Ótimo. Isso é complicado. Ótimo artista, péssimo profissional, percebes? É pá, pronto, portanto, simplifique as coisas. Eu acho que a palavra armador e profissional é uma discussão, é uma não discussão. Acho que é reduzir uma pessoa é dar um mau nome a um nome, que é o amador, uma pessoa liga aquilo a uma coisa má ou não tão boa e ligas uma coisa profissional. Ah, não, é profissional, então é bom. E, por finais, tem dias maus. É tão simples quanto isso. Portanto, é pá, simplifiquem. Ganhas a tua vida, cobras aquilo só para fazer aquilo, és um profissional. Tão simples quanto isso, não é? Ou seja, basta ir-se à Wikipédia, pois lá, profissional, o que é que lá aparece? Pessoa que cobra dinheiro por aquilo, não é? Artista que é muito bom naquilo que faz, não é? Exatamente. Portanto, simplifiquem as coisas. Não há, há que simplificar os termos. Excelente, excelente resposta. E a propósito disso, e agora falaste de prazos, que é uma questão que eu acho que é importante. Tu, hoje em dia, nós, pá, é cada vez mais urgente, sobretudo quando tu fazes fotografia de concertos e fazes fotografia de espetáculos, ter as fotografias prontas quase instantaneamente, porque toda a gente quer partilhar nas redes sociais, Tô um exemplo muito simples. Para já, em concertos, normalmente tem que ter logo, agora faço menos concertos, é verdade, porque eu sou, há vemos lá chegar, mas eu sou fotógrafo de teatro agora, sou fotógrafo oficial do Teatro Nacional do André Maria Segunda, não faço só isso, como é lógico, mas, por exemplo, em concertos tens de ter sempre naquela noite logo duas ou três fotos, e hoje em dia com as redes, tem que ser logo, tem que ser logo na manhã e seguir ou mesmo na noite. Exatamente, como é que tu geras isso? Na altura, ou tinha um portátil lá e fazia duas ou três muito rapidamente, ou então, na altura agora que me dei de máquina com a Fuji, conseguia pôr logo no telemóvel, porque aquilo também não tem que ter uma qualidade incrível, fazer uma edição muito rápida e mandar, para ter só aquelas duas ou três, mas depois é chegar a casa e não dormir, basicamente, é como no teatro também, no teatro é, ou seja, cada vez mais os ensaios e as coisas do teatro são em cima da data de, por exemplo, uma peça de teatro há duas fases, há umas peças em que eu tenho um ensaio antes e nem sequer há cenário, ainda há nada, é só um ensaio muito nu, eles ainda estão a estudar o texto, mas a comunicação precisa já de algumas imagens, nem que sejam umas coisas mais fechadas nos atores, que é para começar a dar aos jornais, e depois há o ensaio final, já no palco, com a luz, com os figurinos, com tudo, que normalmente, e hoje em dia, devido à rotação das peças, porque é muito, há muita repetitividade, é um, dois, três dias antes da peça estrear, portanto, é ensaios à noite, chega a casa, computador, é pá, e fazer uma seleção muita rápida, e fazer, o meu processo de edição também não é coisa mais do outro mundo, é equilibrar as coisas, percebes, e depois é mandar, pronto, é isso, mas é isso, sim, tem que ser muito rápido. É pá, é isso, acho que hoje em dia, cada vez mais, quase instantâneo, não é? É. Teres que ser quase instantâneo, mas essa era a minha dúvida, e está respondida, é não dormir, certo? Está se espanto isso. E tu falaste agora de edição, se calhar era uma boa ponte para falarmos de, eu sei que tu és um usador de Capture One, que é raro também, será que eu te posso convidar, terias paciência para abrir aí o teu, como é que seria, para já, eu acho que será já muito interessante só olharmos para o Capture One, para quem não conhece, que é o meu caso, para ver como é que é o workflow, mas será que podíamos, se calhar, editar alguma fotografia tua, ou assim, para ver um bocadinho como é que seria o teu processo de edição? Sim, se calhar o que eu vou fazer é duas coisas, mostro-vos já uma, para já, para que é que eu, porque é que eu passei, já agora posso já partilhar, não? Queres que eu partilhe? Dá-me um segundo, vou só colocar aqui a janela, porque eu agora tive que mudar aqui isto. Enquanto estás a mudar, vou-te dizer porque é que eu mudei para o Capture One, mudei para o Capture One, porque no final, no verão do ano passado, mudei de máquina, ou seja, mudei de Canon para Fuji. Ok. que logo aí já é outra tradução enorme. Pois, exatamente, é recente essa transição, eu sabia disso. Pois, também podemos falar sobre isso, mas ainda temos muito para falar. Temos, temos, isto aqui hoje é all night. Mas porquê que eu passei, para já, o meu processo de edição antes com a Canon era muito simples, eu trazia as fotos, ia ao Bridge, fazia uma seleção, e abria no RAW, no câmara RAW, pronto, e equilibrava as coisas, mais ou menos, não podia, não fazia grande, não faço grande, grande coisas, cropos faço muito poucos, a não ser que seja uma foto que esteja muito torta, não costumo tirar nada da imagem de espetáculo, não apago nada, é o que é, é o que é, pronto, acho que é uma regra, não sei se está bem, se está mal, lá está, é uma regra que eu tenho, é não costumo apagar nada, pronto. O Arlindo Camacho também não apaga nada, ele já disse aqui no programa. Pois, pois, é pá, não, acho que tem que sair, na altura, tem que, pá, tens que tirar o melhor possível, quanto muito um cropzinho, se não for, é pá, se aparecer tipo uma coisinha de nada, de nada, tipo aqui assim, ou coisa assim, é pá, quanto muito um cropzinho, só para apertar um bocadinho, tudo bem. É pá, eu nem sequer utilizava o Lightroom, não sei porquê, nunca, é pá, nunca me virei para aí. Porquê o Capture One? O Capture One, porque para já, Fuji, apesar de existir há uns anos, já adoba ali uma coisa qualquer com os fecheiros da Fuji, mas isso é para quem aumenta a foto a 200, diz que aquilo, há ali uma coisinha que aparece, Há uns bichinhos, não é? Há uns bichinhos. Eu já ouvi isso também, mas nunca... Mas o que eu reparei é que a Capture One processava melhor, digamos, as aberturas, e o ISO ficava ali tudo mais, processava melhor o fecheiro da Fuji, um bocadinho melhor. E depois a Bitcoin, pronto, e até melhorou um bocadinho o meu workflow algumas coisas, porque eu... achas-te os dois, achas mais confortável? Achas mais confortável? Sim, porque é tal coisa. Eu ainda tenho Adobe, porque uso Photoshop para o meu trabalho de estúdio, para editar a cara, claro que aí tem que ser por Photoshop, não há hipótese para fazer edição. Mas o resto de acertar as aberturas e isso tudo, é pá, comecei-me a dar bem coisa, percebes? Comecei-me a dar bem. O que não quer dizer que não seja igual a Lightroom, porque eu não usava Lightroom e então não faço ideia. E a cena é que, pronto, isto também o programa, desculpa, custa para aí, acho que foi 200 dólares ou uma coisa assim, e pronto, ainda tenho direito ao update para a próxima versão e fica ali, e não tenho que pagar todos os meses como tenho que pagar cada óbito, todos os meses, um X, pronto. Pois, que é o que eu pago também. É pá. E realmente... Pois, que ao fim e ao cabo tu vais pagar o programa não sei quantas vezes, tu e eu, toda a gente. Eu odeio isso, essas mensalidades, eu gosto de comprar o programa, é muito irritante. Está aqui, olha, está aqui, mal está a dizer, Miguel Melchior Martim, tu usas Lightroom? Sim, eu uso Lightroom e o Rui Bandeira diz, o Capture One consegue retirar mais dos fecheiros RAW, lá está, é o que tu estavas a dizer. É, é, é. Eu tenho pelo menos um festival, ah, o Rui Bandeira disse antes ainda a propósito da conversa anterior, pelo menos um festival onde a cada banda fotografa a primeira música e no final da primeira música já estou a enviar imagens pelo telemóvel, lá está, muito fixe. É isso, é isso. É pá, e o Capture One, pá, e depois habito em mim, é uma questão de hábito. Claro que ainda não sou um expert, ainda há muita coisa que estou a aprender, mas, pá. Vou pôr aqui, enquanto estás a falar, vou mostrar o teu, vou mostrar só o teu, porque estás a falar de retratos e vou pôr aqui o teu Instagram para a malta dar ver que, de facto, temos muitos retratos aqui. Sim, que essa é outra fase. estes aqui que estamos a ver já foram editados, estão a ser editados obviamente agora, portanto, são o Capture One, não é? Já estás a usar o Capture One para estes retratos. Sim. Se estás a ver aí na emissão, deve ter algum delay, mas eu estou praticamente a fazer scroll. Sim, deve ter algo. Mas tudo que for de estúdio é com o Fuji e o Capture One. Foi quando eu fiz o... O X-T3? O X-T3. Eu abri o estúdio em outubro, exatamente, finais de outubro, e eu tinha me dado para a Fuji naquele verão. Portanto, a partir daí é tudo de Fuji e é tudo com o Capture One. Em estúdio é tudo. E a partir daí também teatro, isso tudo foi a partir daí foi tudo de Fuji e também Capture One. Qual é a lente que tu usas mais para fazer retratos? A tua go-to lente? Olha, neste momento eu adoro a 56 1.2, que é uma equivalente a uma 85 em full frame. Pronto. Epá, que é tipo... Aquilo é do melhor que há. E é também, curiosamente, tenho usado também muito em teatro, ultimamente, apesar de ser uma lente mais antiga da Fuji e as pessoas dizerem que não focava tão bem no escuro. E é verdade, ao início parecia que não... Epá, era... Como são motores mais antigos, não apanhava tão bem, mas é isso que eu gosto na Fuji. Porque em janeiro houve um update da X-T3, um update especificamente para o foco e de repente já fiquei com uma máquina a ficar com uma Mark IV, por exemplo. Ok. Com aquela lente. Ok. Portanto, é porreiro. O que é porreiro. Muito fixe. Ok. Então, olha, queres então dar um salto para o Capture One? Sim, sim. para vermos como é que é o teu workflow. Vou tirar aqui agora o... Já voltamos ao teu Instagram daqui a bocadinho. Deixa-me lá então. Então, deixa-me lá então ver se... Experimenta lá fazer a partilha, a ver se aqui deste lado... Filipe Ferrer... Aí está. Está a ver? Agora apareceu-me em Fusca. Tá. Agora estamos. Portanto, epá, isto basicamente é uma sessão que eu tinha feito com o ator, percebes? Se fores a ver aqui, esta é a edição final, esta é a foto como entrou, foi assim. Basicamente. Pronto. Ok. Deixa-me só pôr-nos aqui para a gente ver as nossas cabecinhas enquanto falamos. Boa. Assim conseguimos. Então, vamos aí. Isto é o RAW, isto é o fecheiro RAW sem edição, não é? Exatamente. Como ele entrou. E depois isto aqui, tens aqui várias tabs, várias coisas onde tu podes mexer. Esta coisa é mais quando tu estás a fazer tethering da fotografia, quando ligas um cabo e mostra-te aqui ele importa diretamente, não é? Para dentro do programa. Ok. Tens aqui correções cromáticas e coisas do género, aquelas correções das lentes e das coisas. E depois a partir daqui é que começas a entrar na cor, pronto, ele aqui já te reconhece os filtros próprios da Fuji, o que é porrair, aqueles filtros trotos que ele tem lá dentro, o que é porrair, porque a malta gosta muito dos jpegs daquilo. Pá, eu adoro, eu uso imenso. Eu gosto mesmo. E o RAW, o que é que acontece? Tu não tens filtros nenhuns, quando tiras em RAW, aquilo é como o sensor está a ver. Ou seja, quando tu estás a ver uma imagem com filtro, estás a ver o jpeg, na máquina, claro. E aqui, pronto, aqui tem acesso a isso tudo, que já é uma grande vantagem. Pronto, já tem aqui. Mas no Lightroom também, não é? Tu consegues também fazer... Exatamente, é por isso que eu digo, não vou muito por mim porque eu não conheço muito o Lightroom. Portanto, provavelmente faz a mesma coisa. Epá, mas pronto, tem aqui muitas coisas de cor e isso tudo. E depois tens aqui, lá está, exposição, exposição, tens as... Epá, e a minha coisa é, isto acho que vinha mesmo, era mais assim, acho eu. Pronto, eu normalmente vou aos highlights, pode ver, ou seja, mexer um bocadinho nos highlights para ter aqui a informaçãozinha toda. Posso puxar um bocadinho mais as sombras ou não, depende se eu quero fazer isto mais dramático ou não. Epá, é tudo muito, menos cor, mais cor, brightness. Mas aqui, eu acho que é como o Lightroom, ou seja, não há muita diferença. A cena é que o gajo consegue, processa muito bem o fecheiro RAW. Pronto, lá está. Como é que seria a tua edição para essa fotografia? A tua proposta de edição, vamos dizer assim. Epá, a minha proposta de edição seria, isto depois o que é que tem? Como no Lightroom, deve ter aqui estes presets que compras ou que já tem. Pronto. Tu usas presets, tens presets teus, modificas, compras... Epá, normalmente eu comprei aqui uns que estavam aqui, que eram baratinhos. E o que aconteceu foi que eu misturo presets e vejo, por exemplo, aqui, se formos à imagem como sem presets, puse assim um bocado mais dark, porque eu achava que as sombras funcionavam bem e ele tem um olhar de correio. E depois estava aqui este preset, percebes? Pus logo, deu logo a outra área, uma coisa assim. Mas depois tu consegues controlar aqui a cena, se queres mais, se queres menos. E aqui, se não me engano, era um layer. Tem uma coisa que eu acho que no Lightroom não tem, ou pelo menos eu não sei fazer, que é de layers. Pois, ah, pois é isso, é isso que o Capture One tem muito correio. Porque eu tenho aqui layers, estás a ver? Por exemplo, deixa lá ver se eu consigo. Lá está. Isto, por exemplo, é só a máscara de layer, só para os olhos, só para acelerar um bocadinho, esta layer, estás a ver? Estás a ver ali a máscara que ela aparece? Olha, já me estás a conquistar com o Capture One, só com essa. Só ali, percebes? Só esta layer, percebes? Outra layer, já no mundo, o que é que eu pus aqui? Honestamente, não me lembro qual é que é esta layer, se calhar não é nada. Mas, por exemplo, por exemplo, aqui, ah, e depois tens layers de adjustments, que é aquela cena que a gente pode pôr, por exemplo, vou pôr aqui, vou fazer uma máscara, deixa lá ver, vou pintar aqui, só para ver a máscara, pintar aqui, só um bocadinho, só para ver como é que está a máscara, aumentar ou não, vai, e aqui queria, sei lá, abrir mesmo chuchado ou só ali, percebes? Está a ver? Olha, estão aqui a confirmar, o Rui Bandeira confirma que o Lightroom não tem layers, pois não, e o Capture One agora tem, está a ver? Já está em vantagem. Aqui é só layer para aquilo, pronto, e posso dizer sequer mais, ou menos opaco, e é só para aquilo, e depois tens aqui layers também, de, aquilo, por exemplo, sei lá, corrigir aqui qualquer coisa, tipo, aqui ele não vai corrigir muito, mas pronto, aqui está a fazer um bocado, mas estás a perceber? Claro, claro. Está a ver? Dá para mexer nas coisas, onde é que queres, onde é que não queres, e este, por acaso, é estilo até porreiro, funciona bastante bem, pronto, é pá, e só aqui, já tens aqui, muita, olha, isto até ficava a porreiro um bocadinho com mais, é pá, e depois aqui lá está, e depois além de teres o preset, vens aqui, isto eu acho que o Lightroom também não tem, mexe no preset como quiseres, percebes? Já precisa estar aqui, e depois podes chegar aqui e mexer nele tudo o que quiseres. Sim, sim, claro. Pronto, é pá, e depois posso mostrar, se calhar, olha, deixa lá ver, mas isto é tudo muito instintivo, ou seja, vem aqui, ele está a fazer um preview dos outros presets que eu estou a pôr por cima, olha, gostei deste, ah, e depois posso, lá está, apply, uma nova layer, ou apply, uma nova layer. Ah, é pá, isso é que é porreiro. e chega aqui, e é pá, olha, acho que está muito forte, só quero um bocadinho, pronto. Sim. É pá, eu estou a achar até o layout relativamente parecido com o Lightroom. Sim, 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 acho que sim, acho que não é muito diferente, porque, ah, e depois tem uma cena que é, mas eu já te mostro, e depois o que é que acontece aqui? Isto é os presets, não sei, e tal, isto é informação. Olha, o Rui Bandeira está a dizer que o Lightroom tem a vantagem de conseguir trabalhar com o plugin do ColorChecker, da X-Write. Pronto, lá está, mais uma coisa, tem outras coisas, pá, isto tem muita coisa. E depois, o que é que eu normalmente faria? Isto aqui tem estas recipes, estas receitas, para exportar o fecheio. Quando é normalmente estas coisas de edição, que eu fiz aqui uma coisa de TIFF para PSD, ou seja, isto tem aqui, eu criei esta receita, em que digo que eu quero exportar isto para TIFF, uncompressed, e quero exportar para o Adobe Photoshop 2020. E quando eu carrego aqui em process, para já, ah, e depois o que é, e depois uma coisa que ele faz, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui é, deixa eu só abrir aqui, deixa eu só abrir aqui uma coisa da parte, é pá, que eu acho que o Lightroom também deve fazer, mas lá está, eu como não conhecia o Lightroom, não o usava muito, não vou dizer que faz ou que não faz, porque não sei. Baixo, 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 Pronto, isto o que faz, quando tu crias aqui uma, e depois já te vou mostrar um projeto novo, ou uma sessão nova, cria-te estas, estes folders aqui, que é a capture, que é aquilo que tu importas, o Output, que é para onde vai as coisas, este Output, basicamente, é aqui o que tu estás a dizer para onde vai o fecheiro, ou seja, Destination Output, que é aquela pasta que ele já criou, e podes criar logo uma pasta a dizer TIF. Ele cria-te logo, tipo, uma pasta, por exemplo, vou pôr TIF2, e põe-te logo o nome que tu queres, está aqui para pôr-te logo o nome que tu queres, blá, 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 percebes? Ele estreia-te o porta-tufo, feche-te logo com o nome que tu queres, e pronto, quando tu carregas em Process, ele está a processar a imagem, neste caso, está a processar para abrir o Photoshop, que já tinha aqui aberto, e pronto, abre-me aqui no Photoshop, e pronto, a partir daqui, neste caso, que são fotos de estúdio, e editar isto tudo, percebes? A edição, e melhorar isto tudo, estas coisas todas. E como tu vêes... O que é que tu fazes? A correção de borbulhas? Sim, tem que ser. E como tu vês, ele criou aqui uma pasta, estas as outras que eu já tinha, mas ele criou-me aqui uma pasta a dizer TIF2, está a ver onde tem o TIF, exportado. E depois tem uma cena porreira, eu normalmente, quando e depois estou a trabalhar em cenas de teatro, e depois uma cena porreira também, é que ele cria-te aqui, aqui esta coisa, é o fecheiro de Capture One, ou seja, eu em qualquer sessão, eu chego aqui, faço dois cliques, e ele abre-me aquela sessão, como eu fiz, que é porreiro, porque eu acho isso porreiro, ou seja, não tens que vir aqui, a ver as últimas, ele abre-te ali uma sessão, é como se fosse um fecheiro de Photoshop, só que tem lá a informação toda, do que tu fizeste, do que não fizeste, deixa eu lá ver se eu tenho aqui uma sessão. Sim, muito interessante. O Ruben Dara está aqui a dizer, que o layout do Capture One, pode ser todo personalizado, para quem trabalha com a câmera ligada ao computador, o Capture One funciona muito melhor, e tal como o Filipe está a dizer, as saídas das imagens editadas, têm mais possibilidades do que o Lightroom. Sim, pois é, porque, por exemplo, eu vou-te mostrar aqui, deixa-me abrir aqui, eu não quero mais nada, a não ser o Capture One, vocês estão aqui a deixar-me... por exemplo, vou abrir aqui uma sessão, que foi do Romeu e Julieta. Uma peça de teatro, pronto, e depois, por exemplo, vou-te mostrar aqui, isso é uma coisa, quando tu, deixa lá, ele agora está a processar um bocado isto tudo, como está a abrir há pouco tempo. Perdão. Ah, uma coisa importante, é, no caso da Fuji, sabes, que os fecheiros podem ser compressed, e uncompressed, e uncompressed são... Exato. A qualidade é a mesma, o tamanho é que é diferente. Se tu usares compressed, ele demora-te um bocadinho a processar aqui as imagens todas, pronto. Exato. Se usares uncompressed, aí já é mais rápido, já é mais, é tudo muito mais rápido. Tu fazes com as fotografias, fotografas em compressed? Em compressed, se não, eu já tenho discos externos que chegam. Exato. Pá, guardas tudo, guardas todos os rows de todos os trabalhos? Guardo, guardo. No computador em si, guardo só as imagens finais, digamos, os JPEGs finais, mas tenho um backup com todos os rows, e um backup de S-backup. Pronto. Estamos a falar de quantos teras de armazenamento? Assim, só à vista. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 28, 40, só à vista, de 250 teras. Mas esperei, tu tens, Tens, portanto, tem uma prateleira atrás, que estás-te cheia de discos externos. Ao meu lado, sim, sim, do backup 1, porque o backup 2 não está cá, não é? A boa prática é teres o segundo backup fora de onde tu estás. Fora de cá. Tens como? Tens numa cloud? Tens numa... Não, tenho fisicamente na casa do meu pai. Excelente. Pronto. Bem, ok. É pá, e aqui... trabalha um profissional. Pronto. Tu escolhias... Tu escolhas... pá, para escolher e depois é tal coisa, dá para escolher com uma estrela, duas estrelas, depois quando tu escolhes, quando tens as estrelas, pá, escolhes só uma, mas isso caso do Lightroom deve fazer a mesma coisa. Mostro para os Selected Folders, pronto, porque tens aqui um folder que é os selecionados. E depois o porreiro disto é lá está. Quando eu aqui queria... tinha acabado de... E como te digo, eu aqui não faço muita, muita coisa, porque ao mesmo tempo, e depois se calhar quando falámos do teatro, podemos falar disso, o teatro tem uma pessoa que faz a luz, não é? E eu não quero respeitar o trabalho dela, ou seja, eu não posso inventar muito nestas fotografias. Tem que ser o mais verosímil do que a peça que está a acontecer, porque também isto é uma foto de arquivo nacional. Ou seja, isso é património nacional. Apesar de ter o meu toque de apanhar as coisas e dos enquadramentos e das coisas, não deixa de ser arquivo nacional. Olha, tens aqui, tens aqui, malta, olha, o Arlindo Camais está a perguntar, 50 teras? Não, deste ano não. Miguel Nelsior diz. Deste ano, eu normalmente por ano, vou dizer que entre fotos e vídeos, mas fotos, faço 10... 10 teras por ano? 6 teras, lá, 6 teras. 6 teras de fecheiros RAW, não é? Sim. De fotos e algum vídeo, pronto. 50 teras, se calhar é tudo o que tenho aqui desde 2012, ou se calhar mais, se calhar tenho mais, mas pronto. 50 teras. Vocês também, Rui Bandeira, Arlindo Camais, vocês também têm 50 teras em casa? Só para eu saber se tenho que ir às compras? Ah, o Rui deste é e o Arlindo também, por amor de Deus, já estão tantos concertos e tantas viagens devem ter, de certeza. Sim, mas também guardam os rostos, ou seja, eu tenho guardado sempre os JPEGs finais. Bem, se calhar era inteligente guardar os rostos. Não sei para quê, mas sim, guardo. Mas é isso, não é? Porque tipo, ou seja, quando entregas a um cliente, entregas JPEGs, não é? Tipo, guardas esse, eu guardo isso. Claro, claro. Mas não guardo os rostos, quer dizer, quando precisas de espaço? No computador principal, guardo só os rostos daquele ano e depois quando faço o backup e não sei o quê, é que os tiros dos rostos, pronto, aí sim, fico só com os JPEGs finais, claro. Ah pá, e depois já, lá está, e depois, por exemplo, tinha editado isto tudo, uma coisa porra é que eu chego aqui, tipo, seleciono estas todas e já tenho aqui a minha receita, tipo, JPEG em 300 DPI's, ele já sabe que vai criar uma pasta que está a dizer que é 300 DPI's e honestas e imagens posso logo dizer que é imagem de Romeu e Julieta, underscore final. Eu gosto disso porque o Lightroom faz isso, mas tens que carregar na janela do export, não podes ter aí enquanto estás a fazer no teu workflow e eu acho que isso já é uma grande vantagem. Pois. Não é? Claro, é isso. E pá, e depois já é, pronto, já tenho uma pós JPEG e depois faço processar, ele começa a processar, entretanto, e fica a processar aqui atrás. Entretanto, tenho aqui outra receita, JPEG em alta, que é normalmente para os jornais e isso, basta que tenha 3 mil no lado maior e chega perfeitamente, percebes? Pumba, mesma coisa, ele já sabe, aí já põe no E final que é em alta, qualidade, processar, vai criar outra pasta, neste caso, que é para criar alta e põe a data, o que é que é, e a data e o ano, uma em alta e depois tenho aqui o JPEG em Facebook, que é os 2048, no Long Ads e pronto, em Revolução 150, mesma coisa, pronto, e isto fica a processar e eu vou me deitar, basicamente. Ok. E depois, e deixas de um dia para o outro, estou a perceber. Sim, sim, sim. Temos aqui a malta a dizer que o Arlindo Camacho diz que os rochos são a única forma de provar que as imagens são tuas. Claro, pois. Já tiveste algum problema deste género, de ter que provar que uma imagem é a tua? A pergunta também é válida para ti, Arlindo, e para o Rui, já agora, e para quem estiver no chat? Não, por acaso, não. Não tive, por enquanto, ainda não tive essa situação. Não sei se ele já, mas o Arlindo também guarda os rochos todos. O Arlindo guarda, ok. Ah, está aqui o Miguel que eu vou dizer para fazer o vídeo, porque já vem mais tarde, mas as leias no Lightroom também têm quando os aspeciam. Ah, lá está. Foi o que eu disse. Ah, e tens aqui o Rui Bandeira a dizer, mostra o Capture Pilot. Desculpa ter-te interrompido, é só para não nos esquecermos. Capture Pilot, é aquela coisa... Ah, mas espera, o Capture Pilot, oh Rui, ajuda-me lá. Isso é o programa para exportares, é isso, não é? Mas eu tenho a impressão que o Capture Pilot é só para Mac, não é para PC. Eu já estive à procura disso e não há para PC, e eu uso PC. Portanto, não te consigo mostrar. Acho que é isso, posso estar enganado, mas acho que é isso, acho que é isso. Pronto, mas pronto, é pá, basicamente é isso, o meu workflow é isso, percebes? É chegar aqui... Olha, já que fiquei muito curioso com o Capture Run, pá, confesso que tenho preguiça de agora estar a reaprender. É pá, claro, é isso. Agora uma pergunta, uma pergunta que se calhar não sei se é óbvio ou não, mas eu, por exemplo, eu fiz, tenho muitos presets de Lightroom, uns que comprei, que arranjei, e outros que já fiz meus próprios, que uso muito. Transferir isto para o Capture One é possível? Os presets ou não? Não te sei dizer, mas é uma questão de procurar. Não sei se não será, não sei, é pá, não tenho a certeza, sabes? Eu não te vou mentir porque eu não sei, lá está. Como eu não usava o Lightroom, não te sei dizer se eles... Eu não me admirava que desse, porque já sabes que essa malta pensa nisso tudo e pensa em buscar coisas e depois, é pá, e tentar facilitar essa passagem de um lado para o outro. Portanto... Olha, o Rui Bandeira está a explicar que o Capture Pilot é para estares a fotografar e os clientes poderem ver as imagens ao vivo de qualquer ponto do mundo pela net. Pois eu ainda não... Ah, deve ser isto, é isto. Eu ainda não consegui pôr isto a funcionar como deve ser, mas sim, realmente é isso. Ele cria aqui um servidor, estás a ver? Ele tem aqui uma cena e cria um servidor para mobile ou web. Ainda não consegui pôr isto bem a funcionar, mas sim, acho que sim. Tipo, se puseras assim uma cena assim, ele cria-te aqui uma cena que é tipo um... Um IP? Um web browser que tu e o cliente pode ir lá ver. Pois... Que fixe! Olha, estás a ver? Olha, o que é que o Rick está a dizer? Podes converter os presets do iTunes para o Capture One. Há aplicações para isso. Ah, está aqui. A mudança pode parecer assustadora no início. Há aplicações para isso. Epá, pronto. Pois, ok. Eu estou tentado a fazê-lo. Ah, e uma pergunta, já agora faço as perguntas todas. Eu uso muito o Lightroom Mobile, porque às vezes edito fotografias no telemóvel, eu tenho aquele leitor de cartões SD para o iPhone e consigo importar os ficheiros RAW para o meu Lightroom no telefone. E tenho os mesmos presets que uso no computador, por isso consigo fazer edição rápida no sítio onde estou com o meu telefone. O Capture One tem aplicação para telefone e... E aí a aplicação do telefone do Capture One sincroniza com o Capture One do computador? Não faço ideia. Eu acho que o Rui Bandeira é capaz de responder melhor nisso, porque lá está, é como te digo, eu ainda não explorei a 100% o Capture One, está aqui muita coisa. Eu não tenho a certeza se tem, por acaso não tenho a certeza ainda por cima para Android. Quando editas no telemóvel, o que é que usas? Se é que editas no telemóvel? Epá, quando edito no telemóvel é o Snapseed, é uma cena assim simples. Snapseed, claro, claro. Não complica, percebes, só para ter o mínimo de coisa e pronto, só para ter a cena exportada, digamos. Mas pronto, e basicamente é isso, não é muito mais do que isso. Agora não sei... Ah, excelente. Se queres continuar com a conversa em termos do resto, pronto, que entretanto passei da música para o teatro e para os retratos, não sei se... Sim, sim, vamos a isso. Estava só aqui a ler a resposta do Rui Bandeira, acho que ele diz no, é isso, tipo não, Capture One só para PC ou Mac, entendi. Pois, deve ser. Pertinente, diz Miguel Ruivo, pelo menos para mim que estou a começar, a história de mostrar as fotos ao cliente sem que ele fique com o original, blá blá blá, propostas, sites, marcas de água, low res? não sei se estou a perceber bem a pergunta. Deve ser, se calhar, tem a ver com a cena deste do Capture Pilot em que ele estava a dizer que pronto, dá para ver um site e ele dá para, e sim, acho que abre um site e ele dá para fazer o, dá pontuação às fotos e isso deve ser isso. Entendi. Deixa-me aqui a fazer uma mobilização para pormos os ecrãs como estavam. Ah, não, porque tu se calhar vais usar o teu próprio computador para mostrar as próximas imagens. Ah, sim, tenho aqui fotos guardadas, acende assim. Ou queres fazer uma viagem pelo teu Instagram. Eu gosto sempre de fazer a viagem pelo Instagram. Então faz primeiro a viagem pelo Instagram e depois então eu vejo que já falta. É isso, tens de parar de partilhar o ecrã, já paraste. Deixa-me só, dá-me um segundo para reposicionar as nossas imagens que neste caso eu sou também o técnico de stream desta emissão. e ainda estou... Epá, a gente tinha feito aqui uma preparação mais... A culpa não é do Filipe, atenção, eu estou a dizer a gente... Eu tinha feito aqui uma preparação mais rápida para este programa mas depois com aquele programa que tivemos no início epá, tive que fazer aqui umas maroscas que me impossibilitaram de pôr isto a funcionar com a fluidez que eu gostaria mas ainda assim está a correr bem. Acho eu. que nos perdoem... Que me perdoem... Espero que estejam gostado da conversa e tu também, não é? Isso é importante. Exatamente. Eu estou a adorar porque como eu te disse eu sabia que iria aprender imenso com esta conversa. Aliás, com todas as minhas entrevistas eu tenho este... Isto é... Na verdade eu não vos digo isto mas eu só estou a fazer isto para aprender os vossos truques todos. Vens para nos substituir a todos. Exatamente. Essa é a minha estratégia é conquistar o mundo através destas entrevistas. Pergunta muito parva. Pergunta muito parva. Quantos anos tens? Eu? Sim. Não é óbvia a minha idade? Não. Não é óbvio. Que idade é? Pai, eu sei que é irritante quando alguém pergunta a idade perguntar quantas caixas que eu tenho? Mas que idade é que tu achas? Pelos 30, não? 30? Apenas 30? Sim, sim. Estás bem conservado. Ok. Obrigado pela... Vou encarar isso como um elogio. Não sei se estás a ser simpático ou se estás a ser... Não, não. Verdadeiro. Espero que estejas a ser verdadeiro. Não, tenho 34 anos. Ah, pronto. Pronto. Eu tenho 42. Portanto, tu... Tens 42? Sim. Já vou com uns anos. À frente isto aqui, nada. Também te daria alguns a menos. Ai, bolas. Estou aqui a atrofiar com esta formatação. Se calhar deixa assim. Pronto. Agora está. Vamos passar então ao teu... Vamos dar aqui uma olhada no teu Instagram. Olha, eu tenho um bocadinho de vergonha e não vergonha no meu Instagram. Porque vou-te explicar. Eu no início no Instagram eu fazia era um Instagram pessoal e normal e punha a minha filha e punha o meu cão e não sei o que mais e algumas fotos pelo meio. Só o ano passado é que decidi. Epá, não. Este ano tem que ser só... Porque realmente o Instagram é uma ferramenta de trabalho. Digam o que disserem. Hoje em dia é, não é? É. Mas houve lá uma coisa. Mas fizeste então uma limpeza? Tiraste fotos que tinhas antigas? Por acaso, não. Porque ao mesmo tempo também considero que aquilo faz parte de mim e do meu trabalho. Do meu trabalho, não sei. Mas faz parte de mim e o teu trabalho és tu também, não é? Ou seja, acho que não se pode apagar isso assim sem mais nem menos. O que fiz é que a partir daí foquei muito mais o Instagram para o meu trabalho de teatro, de música e ultimamente que pronto, o ano passado lá está o ponto aqui a falar a dizer que devias abrir um estúdio e então fiz a loucura de arranjar um espaço em Benfica para fazer recados. Pronto, basicamente. E estas fotografias, estas primeiras do feed são nesse estúdio. Sim, sim. Como é que tu estás a trabalhar agora à distância? Tens feito fotografias no estúdio agora com a quarentena? Não, não, não. Não tens trabalhado em casa? Nada, nada. Neste momento é pronto. Na verdade já estamos em desconfinamento, portanto tecnicamente já poderias... Tecnicamente, mas foi uma decisão que eu tomei e eu vou esperar pelo menos até meio deste mês para ver como é que estão as coisas porque eu acho que também... Para já não sei se as pessoas estão muito à vontade para mim é complicado porque eu trabalho com pessoas, pronto, é complicado. Mas eu acho que temos que ter alguma responsabilidade e ver como é que as coisas vão correr agora com este desconfinamento. Percebes? Se eu vir que as coisas estão a acalmar isso, então sim, a partir do meio do mês, final do mês, volto a abrir um estúdio, claro, com outras coisas de higiene em que eu vou estar sempre de máscara e de luvas e quando a pessoa entrar, pronto, pôr o gelzinho nas mãos da pessoa, tentar ter um desinfetante para os sapatos, não sei o quê e ter sempre... Ou seja, eu vou montar uma coisa do género, ter um monitor só para o cliente, tudo em tether e em que eu estou a fotografar para o computador e depois aí a pessoa vê a imagem num ecrã grande no computador, mas pronto, para não se fazer aquela coisa, ah, olha aqui a foto na máquina, pronto, para ver aquela segurança para a pessoa e para mim, é lógico, depois limpar tudo o estúdio como deve ser, sempre que vai uma pessoa, pronto, é o normal, mas por enquanto não. Olha, e então explica-me lá, neste estúdio que equipamento é que tu tens, estou a ver aqui vários fundos, portanto, tens rolo, como é que tu trabalhas em estúdio, eu tenho muita curiosidade em saber, quando falo com fotógrafos profissionais do retrato, não é que falam, a interação, a ligação com o modelo, como é que tu geres tudo isso, mas se calhar começar pelo equipamento para depois passar para essa parte, o que é que tu usas tecnicamente? Então, olha, vamos fazer assim, vou-te dizer o equipamento e isso tudo e vou, e depois vou-te contar porque o estúdio e de onde é que vem o estúdio e porque também está um bocado ligado ao teatro e como é que eu comecei no teatro também, pronto, acho que faz tudo um bocado sentido. Em termos de equipamento, no estúdio, neste momento é máquinas é a Fuji X-T3, pronto, como te disse, eu gosto muito da 56 1.2 em termos de lente, mas também gosto muito da equivalente a 24-70, a 2.8 também, gosto muito dessa lente também, é assim um bocado mais, dá para mexer um bocadinho mais, entre aspas, porque eu também não tenho muito espaço no estúdio, o estúdio, é pá, aquilo era uma loja que já estava fechada há não sei quanto tempo e tem uma subcave, a grande vantagem que tem um pé alto de 4 metros, não tem é muito recuo nem muita largura, isso não tem, mas eu, e depois em termos de flash, é Godox, porque, pá, eu adorava usar para o foto, mas é caro como eu sei lá o quê, então neste momento eu não posso dar um passo maior do que a perna e então Godox, mas vem tudo à mesma conversa de antigamente, ou seja, se eu não conseguia trabalhar bem com um flash mais barato ou mais em conta, não é por eu ter um flash de 2 mil euros que eu vou conseguir trabalhar melhor, porque a luz tem que ser trabalhada, ou seja, tem que trabalhar aquilo e não interessa o valor do flash, interessa é como tu trabalhas o flash, assim como não interessa o valor da tua câmera e interessa como tu trabalhas a câmera, ou seja, e a câmera é assim, claro que é importante ter coisas caras e isso, mas aí já podíamos fazer um à parte, vamos também falar sobre isso, também acho que é importante para as pessoas perceberem o porquê do valor das câmaras e das lentes e porquê que é importante ter uma máquina com uma boa abertura e que seja sólida, porque tem situações e situações, não é para todas, mas pronto. Ah, e então o estúdio, o ano passado, pronto, vi esse espaço, ingenuamente pensava que conseguia arranjar o espaço sozinho em dois, três meses mas demorei para aí uns quatro ou cinco porque ele teve que ser tudo pintado, limpo, arranjar a casa de banho, isso tudo, mas acho que é um espaço por raro que acho que tens que ir lá um dia, que não é lógico. Muito claro. E depois, ah, em termos de flash é isso, é Godox, tenho três flashs da Godox que também tem uma vantagem que eu posso comprar caixas de luz muito mais baratas, muito mais em conta do que a Profoto, por exemplo, pronto. É pá, aí serve, por enquanto para mim serve perfeitamente. E é isso, basicamente é isso, não é muito mais. Os fundos, ah, os fundos, sim, tenho os rolos básicos de preto, o preto, o branco e o cinza, mas estes fundos de cores que estás a ver fui eu que fiz. Ah, sim? Sim, porque, a malta que segue fotógrafos, e grandes fotógrafos, vê que há muita malta com esses fundos pintados e não sei o que, e há um grande nome até em Nova Iorque que é o Olifante, pá, que os fundos dela custam, sei lá, dois mil dólares, um fundo simples, uma cena assim, percebes? Ok. E uma vez, pá, e isto é um bocado assustador também, naquelas cenas do Instagram, que um gajo está a ver a história, apareceu uma história, queres aprender a pintar um fundo? Eu, quero, uma, caralho. E então, era um curso de uma pessoa, de um casal, já no nome onde é que eles moram, que aprendiam a pintar fundos, pronto, e pá, o primeiro vídeo era, assinavam-te já, fazer um fundo já, não é nada mal, mas depois pagavas, ih, foi barato, foi 150 euros e tinhas acesso a vários vídeos com várias texturas. Pronto, e pá, o resto foi, decidi, olha, sim senhor, vou pintar, para ser também um bocadinho, pronto, diferente, ou seja, estes fundos não existem lá nenhum, nem sequer eu posso conseguir, eu nem sequer vou conseguir voltar a fazer os mesmos, porque a pintura, pá, sai sempre uma coisa diferente, percebes, mas acho que é interessante para ter essas opções, para ser um bocadinho diferente, ou seja, não me direi que é uma marca, eu gostava que a minha marca fosse a minha luz, mais do que os meus fundos, e a conseguir capturar bem as porções das pessoas, e isso, acho que é isso, é mais importante, mas, e porquê, pronto, agora vamos voltar um bocadinho atrás, para te explicar como é que eu entrei para o Teatro Nacional, pronto, essa também é outra interessante, deixa-me ver, deixa-me aqui apanhar fotografias de teatro, para a conversa estar a condizer com as imagens, deves ter aí do Romeo e Julieta, de certeza, aquela assim, com aquela luz, assim, aquela que estávamos a ver no Capture One, sim, sim, aquela luz roxa, encontrei já aqui, Gosto muito dessa foto. Pronto, como é que aconteceu? Está linda? O que aconteceu foi que no Teatro Nacional eles têm também ainda lá outra pessoa que filma também, filma basicamente os spots, e na altura também fazia as fotografias de início de temporada, aquelas fotografias com os atores, em pós e não sei o quê, e ele nesse dia precisava de um segundo, de uma pessoa para ajudar, pronto, de um assistente, que acho que é importante também seres assistente para aprender. E eu fui lá, pronto, muito bem, e pergunto-lhe diretamente a esse fotógrafo, ao Pedro, olha, tu não tiras fotografias dos ensaios e das coisas e dizes, ah, não, isso não me interessa, não é o tipo de fotografia que eu faço, e achas que importa que eu mostre algumas fotos minhas, não sei, algum dia podem precisar, e eu mostrei fotos de concerto, que se a gente for a reduzir aquilo, é basicamente igual, é uma pessoa num palco com luz em cima, pronto, tecnicamente falando, é a mesma coisa. Curiosamente, eles estavam à procura de alguém, pronto, lá está, o tal Guião, que está-te a dizer atrás, olha, vai lá, experimenta, vê lá se consegues, e então, pronto, estavam à procura de alguém, sim senhor, então venha lá experimentar, comecei a fazer um, fiz uma peça, isto foi em finais de 2012, exatamente, finais de 2012, fiz uma peça, e depois fui fazendo outra, e nunca tinha fotografado teatro, atenção, a primeira vez que eu fotografei teatro foi no Teatro Nacional, pronto. Ok. E eles gostaram, e foram-me chamando, e depois aquilo que acontecia, era nessa altura, eles iam-me chamando por algumas peças, eles têm uma, uma equipa residente de atores, chamavam principalmente peças, peças, porque normalmente as peças que vinham de fora ou já tinham um fotógrafo, ou já contratavam um fotógrafo, uma coisa assim, e chamavam muito, havia muitas conversas e muitas, muitas debates, e fazia muitas vezes essas coisas. Entretanto, veio, me dar um diretor, me dar um para o Tiago Rodrigues, e ele decidiu que tinha, não senhor, tinha que haver um fotógrafo do Teatro Nacional, e infelizmente desfilharam a mim, pronto, basicamente. Maravilha. E a partir daí, tenho fotografado praticamente todas as peças que passam por lá, tirando uma outra estrangeira que às vezes é muito em cima e não dá tempo, mas neste momento já tenho, só no Teatro Nacional, 215 peças. Pronto, e assim está explicado os teras todos que tu tens de rós aí em casa. É isso. Olha, não sei se estás a ver os comentários, vale a pena ver, porque já tens aqui uma proposta para teres um assistente. O Miguel Ruivo já diz, por falar em assistente e é mesmo perguntar sobre isso, eu sou de Benfica, não precisas de um. Ah, pronto. Temos aqui, temos aqui também, antes disso, olha, fica a dica, Filipe. Claro, claro. Tens aí, o Miguel Ruivo está a postos. Entretanto, o Miguel Melchior tinha falado que também usava o Snapseed e é ótimo. Rui Bandeira está top. Miguel Ruivo diz, o que fazer nesta situação quando tiram fotos e querem mostrar ao cliente para escolher que ele fique com os originais? Desculpa isto, agora voltámos um bocadinho atrás da conversa, mas só porque eu tinha passado essa pergunta. O que fazer nesta situação quando tiram fotos e querem mostrar ao cliente para ele escolher mas não querem que ele fique com os originais? Usavam marca de água no meio da foto já me aconteceu uma tela não percebeu que era para ela escolher e eu dava o fato editado e publicou com a marca de água. Estou a perceber. Epá, pronto, isso é sempre complicado. Hã? Já me aconteceu? Epá, isso aí é muito complicado, ou seja, tens de confiar um bocado no cliente e dizer-lhe também, eu também muitas vezes faço com marca de água que é para as pessoas para perceber, não, atenção, com menos resolução mas se a pessoa editar aquilo tu pouco podes fazer a não dizer, olha, atenção que não é essa a foto para editar porque é complicado. Epá, há sites, há coisas mas eu no meu caso eu não tenho Epá, eu confio um bocado nas pessoas, pode ser ingênuo mas é assim, no teatro não há... Mas nunca tiveste problemas, de certeza, alguma vez tiveste um problema com isso? Não, não, nunca tive problemas nem em relação a isso, percebes? Nunca tive essa questão, não, do que eu me lembro não, portanto, é um bocado confiar na pessoa mas sim, marca de água será o mais simples para tentar resolver esse problema mas muito simples, uma marca de água meio transparente ou quase assim, mas é isso. Ah, e então, pronto, no teatro nacional já sou 200 e tal peças também trabalho com outros teatros com o Teatro da Trindade e com outras companhias e isso mas porque eu e depois não sei porquê o ano passado alguma coisa e pá sempre gostei de fotografia de retrato sempre queria fazer eu via os outros era aquela coisa e pá aquele gajo fez retratos tão fixos tipo um gajo como o Arlinda ou o Manuel que fazem retratos incríveis só que lá está é preciso ter um espaço para fazer isso é complicado uma pessoa tipo alugar um espaço ou é pá olha deixa-me usar o teu espaço um dia pá acho que isso é sendo complicado e não sei porquê e depois é a questão também de eu sou freelancer há 20 anos e eu sei que as coisas não ou seja uma pessoa tem que estar sempre a arranjar uma coisa nova ou seja não ficar sempre preparado na mesma coisa do género não vou só filmar e infelizmente não dá para ser assim não dá para ser assim ter que estar sempre a arranjar uma coisa nova isto do estúdio é digamos uma coisa de eu tentar pensar olha se calhar no futuro preciso mais uma coisa e então ter um espaço e é a vantagem também de pensar que os atores precisam de fotos é tal coisa precisam de fotos felizmente têm corrido bem e os atores realmente precisam de fotos temos chamado é pá e eu tenho uma grande vantagem que os atores são atores não é há muitos deles que aquela questão de como estavas a perguntar como é que eu falo com o ator com o modelo mas é interessante por acaso é uma coisa interessante porque é assim um modelo o trabalho dele de modelo é saber apresentar-se numa foto ou numa campanha não sei o que já está habituado faz aquilo se for um bom modelo quase nem precisas dizer nada atores é um bocadinho diferente curiosamente porquê? porque tu quando estás num palco tu não vês o público quase a realidade é essa sentes o público sentes a reação do público mas não o vês ou seja o público não está assim ao pé de ti é verdade estás isolado e tu estás isolado não só do público como estás isolado naquele personagem consegues-te afastar claro num estúdio não num estúdio eu estou lá assim com uma máquina apontada à cara o que é que eu tenho visto que eu também sou novo nisto num estúdio eu nunca tinha claro que já fiz aqueles workshops que toda a gente faz há anos atrás que toda a gente fez aquele workshop de estúdio com aquilo para experimentar com o nome dele e não sei o quê mas tu estás num estúdio e tu ainda eu próprio é por isso que eu agradeço muito às pessoas que queiram ir queiram fazer com o meu trabalho porque eu ainda estou a aprender a realidade é essa eu estúdio é uma coisa nova ainda estou a aprender a minha luz ainda estou a aprender a falar com as pessoas acho que tem uma vantagem que falo muito ou seja tem sentido as pessoas conseguem descontrair fica mais à vontade acho que sim acho que é o importante é por isso que eu digo quando eu faço as minhas sessões não faço ah não é uma sessão de uma hora se for mais é mais x não eu faço até 4 horas de sessão porque as primeiras fotos pode sair lá fotos boas mas só a meio é que a pessoa começa a descontrair a ver fotos giras a ver que é pá sim senhor já estou a ver que isto está a sair bem eu tive lá tipo atrizes incríveis tipo de cara não sei o quê mas super nervosas a fazer e que não estão habituadas porque lá está o trabalho delas não é sempre dele o trabalho delas são ser atores em que elas estão tão coisa na personagem ou no palco ou não sei o quê que não estão não são ou seja são o centro daquilo mas não são não sei se estou a tentar se estou a fazer explicar claro claro eu acho que sim muito bem e ali sim ali eu estou é pá e se digam que disseram ser fotografado é uma cena muito agressiva porque tu começas a pensar mas espera aí pá eu tenho aquela rua falta-me aqui um bocadinho de cabelo e agora este gajo vem-me aqui fotografar com uma máquina que vai-me mostrar tudo pá como é que é ou seja tens de criar pelo menos é o meu sentido e cada fotógrafo é um fotógrafo há fotógrafos que não falam nada ou pouco há outros que falam mais o meu estilo é falar muito pronto e acho que é a melhor maneira de pessoa sentir-se à vontade sentir-se à vontade e pá e tem funcionado pronto e é um bocado e a luz pá estou a descobrir um bocado a luz mas ao mesmo tempo também acho que não quer ser lembrado por aquela luz ou aquela edição específica porque acho que isso é muito limitador prefiro ser lembrado por um gajo que não é pá conseguiste retratar-me bem percebes e a luz estava bonita e ter uma luz bonita mas e ver e a pessoa ver-se e dizer é pá não eu consigo ver-me e estava giro e não sei o que ou seja não me prefiro eu acho que era melhor eu não quero ser lembrado ah não eu lembro daquele gajo porque fazia aquele tipo de edição ou eu vejo aquela foto ou já reconheço quem já vejo quem é aquele gajo porque é aquele tipo de edição nada contra acho que não não me devo limitar a isso pronto é isso acho que devo apanhar bons momentos da pessoa excelente acho que é por aí o meu dever entre aspas sem dúvida excelente resposta realmente falar mostra-nos a nós próprios o que deixa a outra pessoa confortável de certeza claro e já agora desculpa está-te a interromper desculpa interrompi-te eu mas diz que eu já ia-te fazer uma pergunta que era sobre fotografar fotógrafos porque encontrei aqui uma fotografia da Teresa Pamplona aliás várias é pá já lá vamos já lá vamos é complicado ainda é mais complicado porque os fotógrafos conhecem os truques todos e eu percebo perfeitamente eu gosto de estar muito atrás da câmera à frente não me está obrigado ou seja eu acho é pá mas é normal acho que é normal é como te digo ser fotografado é uma coisa muito violenta e as pessoas é pá eu conheço uma uma cantora que não vou dizer quem é que a filmar ela pedia-me para não filmar de um certo sítio de um certo de um dos lados mas tu dizias mas porquê não sei eu não sei dizer porquê porque era ela linda de uma maneira ou de outra percebes mas é as pessoas mas nos olhos dela não pois é eu percebo ou por ela própria ou por incursão de alguém que lhe disse aquilo percebes e é normal e tens que perceber isso tens que entender isso que é um tu a ser retratado estás-te é uma posição muito vulnerável e ou seja tens que fazer confiança na pessoa que está-te a retratar porque a fotografia é muito cruel a fotografia pode mostrar uma imagem espetacular como pode mostrar uma imagem horrível da pessoa portanto isso tem a pessoa tem que fazer confiança nisso pronto a Teresa custou bastante tu eu aqui quando quando estávamos a preparar a entrevista eu mandei-te uma mensagem a pedir-te uma fotografia tua e tu como todos os fotógrafos que eu conheço quase todos dizem é pá minha bolas não tem nenhuma fotografia minha não que é em casa de ferreiro espeto de pau é pá completamente sim sim não é pá não pode ser não pode ser vocês têm que ter fotografia um fotógrafo tem que ter uma boa fotografia pois tem pois tem pois tem mas dos outros qual é a credibilidade mas tu mandaste-me fotografias muito boas atenção mas qual é que é a credibilidade de dizer eu sou fotógrafo e mandas uma fotografia manhosa não é tem que não pode ser é pá lá está é como ter uma boa imagem de aqui disto eu tinha que ter uma boa imagem não é mas deixa-me dar-te os parabéns também por isso porque eu acho que e não desfazendo todos os meus outros convidados que foram excelentes tu esta é a imagem que estamos a receber agora e por isso é claro que no início do programa e peço desculpa por isso eu estava-me a chatear aquilo não estar perfeito porque tens uma imagem tão boa e depois da minha parte ia-te prejudicar nem pensar isso está incrível estás a usar a X-T3 não é? estás a usar o quê? já agora fala-me aí do teu setup é pá estou a usar a X-T3 eu tive que inventar deixa-me ver se eu tenho aqui a fotografia tive que inventar porque isto eu estou no escritório de casa e isto nunca foi uma cena para filmar percebes? eu não tenho aqui espaço para nada é um escritóriozito mas eu sempre eu sempre tentei aproveitar as cenas o máximo melhor possível aqui em casa eu tenho aqui parteleiras e coisas montadas nas parteleiras deixa-me ver se eu tenho aqui uma fotografia que se via bem uma fotografia aqui há de se ver como é que tens isso aí montado sim, sim, sim que eu tinha aqui eu tinha tirado onde é que ela está? acho que está aqui está aqui está aqui depois que não dá não conseguimos ver espelhar ou então espera aí mais fácil vai lá tu não desfaças ah, tira agora uma fotografia claro que estou a pedir e agora tens que pôr a fotografia no Capture One e ligar outra vez estou a gozar não precisas de fazer isso obviamente epá pronto deixa lá ver se eu te consigo mostrar pronto deixa lá ver se isto foca peraí que eu vou te pôr em full screen peraí basicamente o que eu tenho é aqui em baixo um microfone de um H5 de zoom que está ligado à câmera que está ligado à câmera que é a X3 a XT3 tenho aqui um monitor este monitor grande está na saída do computador que é para eu estar a ver o zoom pronto que é para eu estar mais ou menos ao nível do olhar este monitor de cima é só para ver se ele está a focar pronto estás a ver tem a cena do foco com o highlight só para eu perceber onde é que ele está a focar epá basicamente isto é um clamp deixa lá ver se eu te tirei aqui uma foto isto é fazer streaming ao mais alto nível agora estamos aqui a jogar na big league epá basicamente é isto se ele foca tem aqui um clamp só mais nada onde eu tenho uma cena para agarrar a câmera e tenho dois magic arms um para agarrar o o micro entre aspas e outro para agarrar um dos monitores epá isto está ligado a uma placa de vídeo que era da black magic que eu tinha para aqui já há muitos anos em hd ah e tem aqui só uma luz também agarrada ali deixa lá ver se eu te consigo mostrar que eu aqui consigo cá está uma luzita também estás a ver aquela que tu estavas a ligar e a apagar antes de começarmos qual é que era estavas a experimentar uma luz a dizer se ficava melhor era essa ah não e estava só a levantar o ISO ou a baixar pronto esta é a coisa que eu tenho pendurada ali com um clamp também pronto uma softbox de led para ter luz porque a luz é tudo opá mas isto deixa-me dar-te os parabéns por isso porque realmente quer dizer nós ainda não tivemos aqui no programa o grande Paulo Storch que também está a fazer umas emissões muito muito fixe parabéns a ele mas e sei que ele também também no outro dia me mandou um videozinho a mostrar o setup que ele está a usar e também não fica muito atrás do que tu estás aí a praticar se bem que eu acho que tu tem mas tu acho que tu conseguiste ir ainda mais longe porque tu ter dois monitores a ver a cena eu acho que ganhaste em termos de número de monitor a cena é que se eu não tivesse um monitor era muito estranho estar só a olhar para a lente ou ao menos assim estou a olhar para ti percebes é aquela cena senão depois a minha tendência é estar sempre a olhar para a emissão e em delay isso tudo acho que tinha é importante estar a olhar minimamente para ti e depois a lente é tipo uma equivalente a uma 35mm 2.0 basicamente é isso 35mm 2.0 sim que é 23mm é 23mm também tenho também tenho essa lente é uma grande lente pronto o Arlindo Camacho tem uma gabada acho que ele vai comprar uma em breve acho que faz bem acho que sim também queres dar uma olhada aqui no chat temos aqui malta malta a falar quem é que temos aqui deixa eu ver André Afonso os melhores os melhores têm sempre uma humildade muito específica o trabalho mostra uma enorme qualidade mas o discurso mostra sempre uma grande curiosidade e vontade de aprender never settle isto isto é um elogio a ti obrigado e eu concordo com a conversa que estavas a ter dos retratos que continuas a aprender e que estás sempre a aprender ah sim eu acho que sim os retratos é uma coisa completamente nova para mim não posso dizer que ainda cheguei lá portanto mas ainda tenho tempo espero eu mas é muito para seguir há um gajo que eu gosto muito de seguir que é um fotógrafo que é o Zach Arias é pá e ele Zach Arias? sim se procurares não é Zach Arias não é Zach Arias é Zach Arias se procurares no Youtube é mesmo assim e é um gajo que sempre fez retratos de a cena dele há muitos anos atrás era retratos de só com uma luz e só com só com um setup muito simples depois teve uma desapareceu um bocadinho e depois entretanto voltou mas ele tem uma cena que é um é um vídeo que se chama Transform que é se procuraste Zach Arias Transform é um vídeo que tem 11 anos 11 anos e é ele a falar sobre acho que aquilo que toda a gente os artistas pelo menos eu passo todos quando é o inverno quando começa a haver menos clientes quando começa esta duvida a ti próprio mas será que sou eu será que será que a minha arte vale a pena será que não vale a pena esse tipo de coisa é um vídeo muito bem feito e que todos os anos eu vou lá espreitar e este ano também pôs uma cena e este ano ele está a voltar a pôr vídeos outra vez num site youtube dele tem lá um que diz burnout 0.2 também é muito bom também é muito bom a falar sobre as dúvidas e ele fala assim como o Manuel falava que é o importante é tu trabalhares 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 pá fotografar porque tu com a prática é que tu vais ganhar ou seja e o que eu tenho visto também com os artistas e com músicos e com isso tudo é que a inspiração dá muito trabalho ou seja a inspiração até a pessoa que não está neste meio pensa ah não ele vem inspira-se do ar e não sei o que há gás que são assim realmente há pessoas que não sei como sai-lhes coisas mas do resto é muito trabalhar e praticar ou seja a inspiração vem quando tu estás a trabalhar eu no estúdio aparece luz e coisas assim porque eu estava ali a trabalhar e depois vi olha peraí deixa-me experimentar desta maneira olha até resultou pronto e depois lá está eu acho que também o estúdio vem numa altura boa na minha vida em que eu tenho maturidade e experiência para conseguir aproveitar melhor o estúdio se calhar há uns anos atrás ia-me sentir frustrado porque é que eu não conseguia e depois se calhar desistia daquilo hoje em dia não hoje em dia tenho curiosidade é pá olha não consegui vou experimentar de outra maneira vou ver como é que esta luz funciona ou de outra como não e para dizer também o quê as pessoas pensam ai mas eu não tenho curso e agora como é que eu vou fazer eu não tenho curso de nada eu não conhecia ninguém não conhecia ninguém do meio artístico não conhecia ninguém do teatro não conhecia ninguém destes meios porque eu por exemplo eu nasci na Suíça e vim para cá com 10 anos portanto não tenho aquela cena de cresci com aquele e depois lá está na universidade estava num curso completamente diferente ainda há muita gente que se calhar vai ao conservatório e depois conhece aquela malta do conservatório entras naquele meio e já estás naquele meio ou seja já consegues trabalhar porque conheces e estás e trabalhas eu não conhecia ninguém basicamente é isso para dizer que não pensem que isso vai ser um impedimento se vocês tiverem que fazer aquilo que têm que fazer ou seja lutem trabalhem vão vão atrás vão levar muitos nãos imensos nãos e vai doer não é como ao caraças e vais pensar ah mas eu acho que era melhor que aquele isso vai aparecer tudo vai aparecer sempre segue em frente segue em frente e faz a tua cena porque é como olha o Manuel Mante dizia se trabalhares e depois há de haver qualquer coisa mas tens é que acreditar ou seja tens que ouvir aqui o sopro o ponto sempre aqui a falar e segue segue mas custa muito atenção isto não é fácil não estou a dizer que sou o melhor ou o pior é pá eu de vez em quando estou sempre na dúvida eu estou sempre na dúvida mas não haja dúvidas em qualquer olha em qualquer peça eu faço uma cena que é antes de começar a peça eu paro fecho os olhos e penso mesmo vou tentar tirar as melhores fotos não tenho necessidade disso eu já tenho imensas coisas mas para mim é aquela conversa que tínhamos há bocado eu já tenho uma responsabilidade além acrescida ou seja sou o fotógrafo oficial daquilo e além do mais pá aquilo vai ser o meu legado digam disserem que eu não morrer daqui a 100 anos quiserem ah que peça era esta que estava ali estão ali as minhas fotos isto é património nacional já não é nada mal sem dúvida portanto tenho essa responsabilidade e a essa responsabilidade eu tenho que agora acrescentar às outras aos concertos que faça que não faço muitos agora aos retratos é esse tipo de coisas pronto e é isso e o que é que a gente estava falando mas entretanto também tenho que ir fotos para mostrar se quiseres se a gente quiser mostrar algumas fotos que eu gosto muito eu tenho que depois aqui algumas quero que mostres porque sei que preparaste algumas para mostrar e quero muito que as mostres mas estava aqui só o Miguel Ruivo a propósito desse teu setup a perguntar Malta como é que ligar como ligar as câmaras ao PC há alguns adaptadores HDMI para USB super caros não estava para isso Miguel Ruivo qual é a tua máquina pergunta Diogo Quaresma queres responder ao Miguel como é que tu usas no teu caso no meu caso eu tinha aqui uma placa de vídeo que é uma intensa não consigo mostrar tá aqui não consigo mostrar a minha tenho medo de mandar isto tudo abaixo tira só uma foto não consigo mostrar não não consigo ah peraí eu posso pegar na minha câmera peraí deixa eu ver se eu consigo assim apontar aqui para trás aquela placa ali é uma Helgato HD 60S que está escutado é uma pen é uma pen não tu não consegues ver porque tens que olhar para o stream mas vais te ver com o delay é uma pequena placa olha, a que eu tenho é esta se ele foca depois não consegues ver é uma black magic mas tens que ter sempre alguma coisa pois exato é o gato é mais ou menos parecida com a que eu estás a ver já no stream já estou a ver sim, há uma versão dessa mas é uma pen sim, há uma versão que é a Cam Link 4K que é com uma pen esta não apanha 4K esta só apanha 1080 pois esta também só apanha 1080 é pá, mas chega perfeitamente quem é que vai fazer stream em 4K quer dizer, não sei pois não sei, há quem faça mas pronto, vais ter que ter sempre uma placa porque tens que converter o sinal de vídeo para o computador perceber o que é que está a receber portanto isso não há hipótese não tens a mesma hipótese ah, mas isto também são cento e tal euros não é a tua se calhar foi o que foi a minha custou cento e oitenta é por esses valores pronto a minha também foi por esses valores mas eu de qualquer maneira estava a pensar se calhar fazer aqui no canal digam-me se acham boa ideia ou não fazer um vídeo só a mostrar o ABS e a mostrar como é que eu ligo as câmeras e não sei o que acho que sim acho que sim acho que sim Miguel Ruivo qual é a máquina Miguel Ruivo qual é a máquina eu acho que isto era é a pergunta para ver se ele conseguia ok podia ser ok portanto se queres que eu partilhe aqui se calhar as cenas não? quero sim senhor vou voltar aqui a pôr o nosso ecrã como estava deixa-me deixa-me pôr assim a minha carinha pequenita e vamos pôr a tua grande espera então deixa-me só a ver se assim por exemplo se eu fizer assim como é que ficaria? posso partilhar? não, não, mas espera podes partilhar em 3, 2 já podes partilhar na verdade eu estou aqui a ajustar vou ajustando o ecrã é mas assim só apareço eu e não é isto que eu quero o que eu quero é mostrar-nos aos dois assim isto deixa-me ver se eu consigo centrar isto de ser entrevistador e técnico de streaming ao mesmo tempo tem este tem estes momentos meio awkward de transições mas vocês perdoam-me que eu sei que vocês são muito queridos pronto já estamos a ver apenas a pronto já estás a ver aqui uma foto? ah esta aqui esta aqui eu conheço porque vi a entrevista do Paul Storch mas agora vais ter que contar a história outra vez esta é a tal história do início que quando eu levei esta maquinazinha para tirar isto foi no 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 beato no convite do beato o tal concerto do David Fonseca que eu comecei a ver que epá isto tinha alguma piada pronto fazer fazer fotografia estás bom? a minha webcam está a fritar portanto eu vou esconder as nossas imagens só para não para não ficarem a ver a minha fritura está a fritar um bocadinho está pronto esta é a primeira vou escondê-la entretanto este foi o concerto que eu fiz dele pronto já era outra cena do David mas o mais interessante do David que eu fiz epá depois pronto passei por sei lá isto é nós a live isto é o isto era o ai como é que chama deixa eu comer em paz o Bruno Greira ah fizeste fizeste essa sim fizeste essa cobertura curiosamente fiz lá está porque eu conheci ao Filipe Melo e perguntei-lhe se eu podia fotografar fui fotografar e depois entretanto eles isto não era planear fizeram o CD e o CD a capa do CD é esta fotografia que eu fiz lá ok pois é eu tenho ideia de já ter visto esta fotografia eles depois encontraram o CD e também para a tour não usaram assim tenho ideia de usar essa imagem sim e depois usaram esta imagem exatamente pronto mas foi por acaso que eles também não estavam à espera do sucesso que aquilo que foi e pronto e foi o sucesso que foi mas pronto lá está como eu conhecia pois lá está dá acesso a outras coisas dá acesso a fotografias como esta por exemplo eu já ouvi dizer e já vi nos streams do Bruno Nogueira quando ele fazia streams do backstage que aquilo é uma grande maloqueira mas certamente que terás apanhado momentos engraçados não é? é pá sim e lá está é tal questão de as pessoas pronto confiam em mim sabem que eu também não vou mostrar nada de coisas estranhas não é? mas é pá e o mais interessante ah mas voltando aqui atrás aos concertos por exemplo e depois há aqui uma foto interessante que é esta que assim sem contexto não sabes o que é que é mas isto é o que? foi o primeiro concerto da tour do Silence 4 quando voltaram era o David com a Sofia Lisboa isto foi um concerto o primeiro concerto que eles deram foi no IPO pronto exato sim porque ela teve aquele problema de cancro não é? muito grave se a fosse não é? depois decidiram fazer e então e depois já tive a sorte de acompanhar a turné pronto fui aos Açores é o primeiro concerto nos Açores depois na Madeira e depois há espiada que isto como se ah e depois está aqui uma fotografia que eu gosto muito que foi na Madeira esta a ver que eles que eles montaram um pequeno palco à frente do palco e é isso que é lá está quando tu tens acesso tu tens acesso a falar com as pessoas e com o stage manager e perceber o que é que vão acontecer e eu nessa altura eu disse mas nessa altura posso ir para cima do palco ah podes não sei o que estou de preto como é lógico é a dica o ninja não é? o ninja tem que ser uma coisa importante malta que vai começar a tirar fotos de concertos ou fotos seja do que for tu és a pessoa menos importante naquele processo todo e a verdade é essa tu és a pessoa que menos interessa ali se conseguires ser o menos intrusivo e menos fazer-te notar isso as pessoas vão te chamar mais porque eles percebem que tu percebes que tu não és importante que é importante captar estes momentos como é lógico mas que tu não és a pessoa mais importante ali ou seja se eles dizem que tu não podes ir para cima do palco pá não podes ir para cima do palco não vais para cima do palco não estamos em esperto porque vais aquela vez nunca mais vais e o meio é pequenino e toda a gente vai saber não é? portanto isto é esta coisa é planeada ou seja eu sabia que isto ia acontecer e disse então olha só desta vez posso ir para cima do palco e ele podes pronto e acho interessante porque estás a ver é a cena dos telemóveis mas também isto é tudo a madeira percebes? é aqueles montes da madeira está linda acho que é incrível para aí depois pronto e depois isto acabou também na no meu arena pronto já o tipo de luz uau já eu também em cima do palco e eles tinham um palco em cima no meio das pessoas pronto e isto é muita correria lá está isto com os concertos tu vais nos ensaios tu estás lá para tirar fotografias mas também para perceber onde é que te podes mexer e como é que vais àquele sítio lá acima em dois minutos para aí depois voltar cá abaixo e correr é pá uma pessoa perde quilos percebes? nestas coisas depois lá está também lá está planeado também pude ir atrás do baterista e dizer pá nestas fotos posso ir? então vai bora pode ir siga pronto atrás do baterista mas tudo muito ou seja eu estava ali atrás aqui não sou eu mas é a pessoa que estava a filmar mas é tudo tu tens que estar o mais disfarçado possível Paulo os palcos do David são uma cena este é Silence 4 mesmo este é Silence 4 mas este é eu vi logo pelo baixo esquerdino do grande Rui Costa sim 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 sou grande fã do Rui já tentei convidá-lo aqui ao canal para falar comigo mas ele pediu-me para esperar uns tempos e eu assim faço mas não me vou esquecer Rui estás tramado que eu sou persistente e esta foto foi em Leiria que apanhei uma molha desgraçada não sei se estás a ver aqui os pinhos isto é chuva mesmo isto é chuva da grossa não é chuva da não é chuva para meninos olha lá que lendas é que tu gostas de usar em concertos estou a ver coisas muito abertas é uma 16 é uma 24 não é 24 normalmente é 24-70 e 70-200 pronto ah 24-70 claro e aqui não sei se conheces este rapaz o grande Alex de Alva Teixeira o Alex de Alva Teixeira é o nosso convidado de amanhã aqui no em estúdio pá um gajo impecável isto foi no naquele naquele coisa da nós que era nos palcos que era lá embaixo na que fizeram em várias pequenas bairros pequenas coisinhas como é que era o nosso palco ou o nós não sei o que já não me lembro foi lá que eu fotografei mas isto foi no Azalei e pá e aqui ele parece o no Azalei foi há quanto tempo porque ele já ele está para parecer tão mais novo do que aqui era aqui foi em 2014 o Alex ainda é uma criança foi em 2014 e depois por exemplo esta também gosto muito que é dos clãs a ver aqui o nosso amigo ah lindo aquele salto pronto lá está aqueles momentos que o gajo apanha mas eu adoro baixista voador para mim a Manuela é o animal de palco pá sim e é super querida mas põe-se em palco e esquece aquilo é tudo dela aquilo é tudo e depois isto estou? estás aí? alô? ficámos sem sem a missão olha ficámos ah ficámos voltaste boa boa já estás de volta e já apareceu aqui o grande Bernardo Sassetti ah sim estás a ver estas são pois estas são parte do documentário eu lembro-me de ver estas no vídeo exatamente são fotos que acho que ficam é um documento histórico claro claro que sim pronto e depois também por exemplo aquelas do do caos do carne estás a ver na casa dele hum hum é sempre interessante teres acesso a estas coisas não é? acho que é sempre é sempre muito interessante ah e depois também tens outras coisas também com o David isto foi um concerto que ele fez em Espanha que lhe emprestaram um autocarro assim todo XPTO estás a ver? com camas e com cenas não queres ir a Espanha não sei o que bora siga vou para Espanha com vocês concerto desse e até ele foi ah seis de dar um vaceno assim mas foi interessante e depois mais coisas de por exemplo caos do carne também estás a ver? olha tens aqui uma pergunta do Miguel desculpa interromper desculpa não vi eu não estou a ver agora não vi desculpa ele pergunta Filipe num concerto no Coliseu que é maior o espaço onde podes deambular como é que fazes? uns minutos em cada spot ou vais e voltas de spot em spot? é pá boa pergunta o que acontece normalmente é aquilo tens o alinhamento não é? eu penso sempre o alinhamento e pergunto o que é que vai acontecer porque às vezes há algumas fotos que acontecem alguma coisa específica ou a pessoa sai dali ou vai para um sítio específico o David tinha muita coisa de ir para o meio do público numa certa canção e nessas alturas eu tento pensar a melhor maneira de onde estar é pá de resto é um bocado é pá assim uma canção num spot outra canção no outro tentar perceber com a pessoa da luz como é que ele vai fazer luz para perceber se vale a pena eu ir lá acima para tirar fotos ao público ou não para perceber o público se vale a pena porque nem sempre está o público ou seja se só tiver luz no palco se calhar não vale a pena eu ir lá acima porque depois vê-se uma cena muito escura e só uma cena do palco é tentar perceber isso com os alinhamentos basicamente é muito fácil ah por exemplo estás a ver David Fonseca 2000 e isto já foi há uns tempos já me parece também já me parece mais novinho 2012 2012 aqui também olha aqui estes novinhos aqui isto era a gravar o Seasons para aí era não sei se conheces os Best Youth isto duas crianças aí nesse caso pronto se eles são novos agora pronto ah e aqui do Camino com o Jemário Branco lá está acho que é sempre importante ter é pá este vídeo está disponível no Vimeo para as pessoas verem porque este vídeo é que eu acho que as pessoas devem ver eu acho que isto é um documento de história não está porque aquilo é da Warner se percebes eu pus-me em privado para tu veres mas aquilo não posso assim mostrar o que eu quero então olha sinto-me um privilegiado sinto-me privilegiado por ter por ter visto estas imagens porque realmente isto é muito engraçado de ver a dinâmica do Caminé e do José Mário a trabalhar o José Mário estava a produzir o disco provavelmente estava e o Caminé a cantar e está incrível a interação deles e o José Mário a dar na cabeça do Caminé é muito engraçado sim sim é incrível mas é engraçado como cada um quer puxar a sua mas um de respeito um por o outro cada um muito teimoso mas sempre com respeito é muito engraçado é muito engraçado o vídeo eu acho que vai ser um documento histórico para no futuro ver aquilo e depois teatro tenho que ir a sorte para trabalhar com o teatro que eu acho que teatro esta fotografia é fantástica temos neste caso até nem é um ator português nem é uma atriz portuguesa mas só para dizer que acho que temos atores e atrizes fenomenais cenas assim incríveis de atores que tu sais dali de uma peça tens sei lá por exemplo esta moça que é Sara Barros ela é incrível de uma inteligência assim que desarma mesmo muito difícil tenho tirado aqui esta é do Romeo e Julieta gosto muito desta em particular que é das últimas que eu tirei esta é do Frei Luís de Sousa esta estávamos a ver há bocado na sequência do Capture One é o Frei Luís de Sousa acho que há malta a fazer luz incrível em Portugal deixa-me só ver aqui muito rapidamente onde é que está ah esta deixa-me lá onde é que ela está esta foi entretanto Manuel Manso entrou no chat só cheguei agora mas quero dar um grande abraço a estes dois queridos grande abraço Manuel Manso grande abraço eu bem te disse tu conseguias apanhar a conversa que íamos ficar aqui a tarde toda já agora o Miguel Ruiva a propósito ainda dá bocado pergunta num concerto com a 2470 e a 70200 usas duas máquinas ou uma para as duas ah boa pergunta questão eu tenho duas máquinas mas uma é de reserva porquê porque houve uma vez num evento que eu também ela disse faço eventos de outras coisas eu cheguei ao evento e a cena eu chego há só uma coisa essa primeira foto que estás agora a ver foi a primeira foto de teatro que eu tirei no Teatro Nacional pronto primeira de todas ah estava a dizer cheguei a esse evento e aconselho-vos a chegarem sempre mais cedo às coisas sempre e então o que é que aconteceu eu tinha uma 5D Mark 3 se não me engano era a Mark 3 sim e eu antes preparei as coisas liguei a máquina e ela morreu não era a Mark 2 era a Mark 2 e ela simplesmente morreu a cena eletrónica daquilo de elétrica e a Mark 2 é um tanque e eu disseram aquelas máquinas são tanques epá e eu fiquei e agora tenho um evento daqui a 30 40 minutos como é que eu vou fazer o que vale é que eu conheci uma pessoa que também tinha uma cana onde fui a casa dele muito depressa busquei não sei quem dizem-mei a partir disso não é pá isto não pode acontecer então eu tenho sempre duas máquinas mas uma é da reserva eu sei que há muita malta que usam as duas mas eu prefiro usar uma e ter uma de backup por se acontecer alguma coisa aquela pá eu não posso dizer a meio de uma coisa é pá olha desculpem agora já não posso fotografar podem fazer o concerto outra vez aquelas coisas só que acontecem uma vez portanto eu não tens que usar o telemóvel pá exato tenho que garantir à pessoa que está lá que eu consigo fazer o trabalho lá está a diferença entre profissional e amador também é um bocado isso é tu garantires que podes fazer o trabalho e que se as pessoas estão-te a pagar é pá é para conseguires fazer o trabalho esta também foi das primeiras o Manuel Manso está a dizer gosto tanto de vocês que estou a conduzir e vou ouvindo no carro por bluetooth a emissão assim é que é tu vê lá Manuel Manso não arranjas um acidente como é que escreveste essa mensagem Manuel Manso é verdade ai 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 larga o telemóvel mas não desligues a emissão mas larga o telemóvel claro é pá isto é mais fotos estás a ver tenho tido sorte de apanhar coisas isto é e a foto ah podemos falar aqui de uma coisa interessante que é aquela cena de teres máquinas que custam dinheiro e lentes caras e isso tudo para que é que serve? há uma coisa que me faz um bocadinho confusão às vezes nas pessoas que ficarem a compra de uma lente que é claro que há aquela cena do boquê um boquê incrível que é o desfoco e não sei o que tudo bem ótimo mas eu numa máquina para mim o que ela tem que fazer é focar muito bem porque nestas cenas de teatro eu não tenho luz eu não posso estar à espera que a máquina lhe decida focar e porquê que as máquinas são caras? por causa disso por duas questões sim apanham mais luz eu aqui preciso da luz toda que eu conseguir que a minha máquina a minha lente conseguir apanhar mas também preciso que ela consiga focar em coisas quase com luz nenhuma e isso é por isso que é importante ter uma máquina boa agora se me disseres para um estúdio isso é importante não acho não acho porque aí já para já as aberturas são coisas muito mais fechadas com o que tu trabalhas normalmente deves ter sempre luz a luz de piloto e a máquina não deve ter muita dificuldade a apanhar agora coisas de fotojornalismo em que a máquina tem que aguentar viagens e pós e não sei o que é por isso que é se tu vais fazer isso sim tens que investir em bom material isso não haja dúvidas pronto olha o Miguel está a perguntar então e as lentes porque realmente acabaste por não responder usas uma em cada máquina ah desculpa e as lentes não não só uso uma máquina e as lentes tenho aquele cinto que eu mostrei à bocado com as lentes à volta pronto tenho um cintezinho com as lentes e vou trocando e uma coisa também é a malta e depois o que é que acontece é ah é pá mas tu ali eu vou perder fotos e vou perder momentos e se não haja dúvidas e se calhar ao início eu ficava um bocadinho é pá chateado ou coisa assim mas agora começo a pensar que é pá não vale a pena estar eu vou apanhar aquilo que tiver que apanhar pronto não stressem se não apanharam aquele momento ou aquela coisa pá não stressem a sério não vale a pena stressar vocês numa peça num concerto vai acontecer tantos momentos que vocês vão é pá vão apanhar aquilo que tiverem que apanhar portanto é pá se perderes algum momento também não há não há grande problema percebes não há grande problema não ou seja há uma frase que um fotógrafo diz é vocês não vão curar o cancro com a fotografia é pá e há aqui peças por exemplo esta agora do Bruno que era o mais Tomás que era o que há guedes também incrível linda momentos assim quase de cinema mesmo isso é completamente cinema depois tens aqui esta também gosto muito que é do quarto minguante uau gosto adoro estás a ver isto é pá é o foco aqui ou seja ele está todo escuro eu tive que apanhar o foco aqui nesta pequena diferença e há máquinas de lentes que ficam ali a passar-se se não tiveres uma boa máquina uma boa lente o foco isto já foi com a X-T3? ainda não ainda não estas ainda não posso te mostrar uma com a X-T3 olha por exemplo isto é o que? a 5D Mark III? naquela era a Mark IV mas esta foi com a X-T3 Mark IV já esta que eu gosto muito foi com a X-T3 ainda usas a Mark IV da Canon ou agora só usas mesmo exclusivamente Fuji? não agora é só Fuji por acaso tenho que começar a vender esse material vendeste as Canons? ainda tenho que vender ainda tenho que vender isso por acaso pá porque na altura ainda estava a processar de uma passagem não é preciso vender só porque eu disse é pá não mas já pensei nisso já pensei nisso já pensei nisso mas por enquanto ainda não mas por enquanto e agora com as Fujis tens uma X-T3 de suplente ou tens alguma outra Fuji? por acaso tenho a X-H-1 porquê? porque eu a X-H-1 uso mais para filmar por causa do Ibis exatamente portanto ela acaba por servir de reserva e acaba por servir para filmar pronto é um X-H-1 excelente é um X-H-1 e esta senhora esta atriz que é Isabel Abreu que é das melhores atrizes portuguesas sem sombra de dúvidas e lá está e depois lá está ah como é que o o estúdio também o que eu quero criar são coisas ou seja eu vejo o meu espaço no estúdio como um pequeno palco eu quero tentar recriar pequenas coisas percebes pequenos momentos com a luz e acho que a luz tem-me influenciado um bocado bastante o teatro tem-me influenciado bastante sobre isso sobre criar luz e coisas de luz e sombras percebes esse tipo de sombras por exemplo eu acho que isto é tudo muito giro já as fotos estão incríveis por exemplo olha por exemplo um exemplo aqui esta peça é o Pato Selvagem e esta foto pode não parecer nada do outro mundo mas se tu reparares há aqui um olhar estranho nela nesta nesta personagem exato porquê? porque tu e depois na peça o que acontece esta é a filha dele e vou fazer spoiler para quem viu a peça viu para quem não viu paciência ela suicida-se no fim eu gosto de pensar que tu consegues ver aqui isto percebes depois de veres a peça e olhas para esta foto se calhar já consegues perceber que realmente vês ali qualquer coisa há ali qualquer coisa naquele olhar pronto é pá e por exemplo aqui também gosto muito desta que é o duelo que é uma peça também incrível essa cena é que eu realmente quando se pensa em fotografia de teatro pode-se ter a ideia de que é uma coisa muito monótona e que não vai acontecer que vai ser sempre muito igual mas não quer dizer tu aqui tens sempre coisas diferentes e é sempre é isso mesmo é ambientes este até foi na rua foi ali no no jardim ai poxa aquele jardim na avenida pequenino ai porra como é que se chama é assim uma rotunda mas é um jardim também na avenida da liberdade na avenida da liberdade tens a praça da alegria é a praça da alegria pronto ali era a praça da alegria e agora só para te mostrar uma última foto aqui da coisa que é para também não te maçar demasiado deixa-me lá procurar oh meu caro tu estás completamente à vontade este é um espaço este é um espaço livre pronto eu gosto muito muito desta foto e desta peça que é as criadas e foi um foi uma peça muito dura em várias em vários aspectos no aspecto que é uma peça muito dura ou seja isto foi feito pelo Marco Martins não sei se conheces o realizador e então acho que não é pá ele fez assim faz cinema mesmo muito bom e o que ele criou foi uma uma espécie de um ring de box ou seja elas estão o palco era tipo tinha bancadas à volta e a luz era só uma luz de cima tipo de fluorescente mas as pessoas estavam quase em cima delas elas não tinham espaço nenhum para ir a lado nenhum ou seja começava a peça elas estavam ali e não saíam ali depois entrava entretanto outra personagem é pá e é muito é pá é muito dura esta peça para elas elas dão tudo essa era carinhas e a Beatriz Batarda e mesmo no próprio ensaio quase no fim da peça o próprio ensinador e foi das únicas vezes que o pediu-me para eu parar de fotografar porque eu já estava porque eu estava ele estava a sentir que a Beatriz neste caso já não me lembro se era a Beatriz se era outra atriz já estava a dar demasiado e já estava percebes foi tão intenso que ele pediu claro tive que parar só para perceberes a intensidade da peça e eu estava mesmo não é que eu quisesse mas estava mesmo em cima delas olha agora ficaste sem imagem e esta aqui foi quando tu foste ao espaço não esta foi a peça apareceu a tua se não me engano é uma peça muito dura percebes é uma peça muito dura mas é das minhas favoritas apesar de ter acontecido aquilo foi das minhas peças favoritas porque é mesmo uma peça super crua entre aspas sim incrível e pronto muito fixe muito fixe vou-te só mostrar aqui uma pessoa que tu conheces se calhar também olha o Grande Petincas Grande Petincas que é patrono do canal já veio ao programa isto foi isto não é não é isto não é recente isto é da quanto? não isto foi foi aquele projeto ah eu sei o que é isto projeto de David Bowie exatamente e o David tem uma coisa muito engraçada quando eu vejo porque este projeto pronto foi um projeto grande ele liga-me o David liga-me uma terça-feira e na quarta-feira já estava a caminho com ele para o Porto ah e tal tem este projeto não sei o que mas precisamos de começar a gravar à manhã depois de ter comigo ele iria e depois vamos ao Porto show business show business bora siga o Reininho é o Reininho e aqui outra vez a senhora mais tu também fizeste os vídeos isto teve uns vídeos não teve? também foram feitos por ti não é? sim sim foi tudo feito por mim eu lembro lá está lá está agora estou a desvendar os mistérios dos mistérios dos vídeos e das pessoas que fizeram os vídeos mas é bom porque eu adoro este programa por causa disso porque lá pá lá disto estou a conhecer mesmo todos os artistas de todas as áreas que trabalham em Portugal e adoro isso e fica sabendo que eu já gostava muito do teu trabalho sem te conhecer portanto pronto é bom e agora só para mostrar algumas últimas coisas este é o estais ensaios que se faz antes de pronto algumas peças percebes? em que pronto esta por exemplo era do Bruno lá antes da peça normalmente uma sala que não tem luz quase nenhuma ou uma luz muito coisa isto é do olha cá está isto é o Esclã também que entrará numa peça que é o Montanha Russa também se apanham coisas muito interessantes percebes? apanham-se coisas muito engraçadas sem dúvida isto é pronto e lá está é aquela coisa de um gajo estar lá escondido eu gosto muito desta também olha esta já foi Cafuji por exemplo porque tu com a Canon não tinhas o Silent Shutter ou tinhas já? não mas a questão de eu mudar mas não o incomodava não é? a questão de eu mudar foi por várias razões foi uma questão de peso é pá porque tu estás a fazer uma peça uma hora e meia duas horas pá chegava um ponto já estava a meio das costas todas 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 quebradas estás a ver todas maradas e depois e atenção vou dizer isto e digo isto mas a Canon não deixa de ser bom atenção mudei porque por causa disso por causa que as lentes são mais baratas eu tinha acesso a melhores lentes e estava a ver que a Canon mudou para mirrorless mas as lentes para mirrorless são um baluro de dinheiro e são pesadas são espetaculares sem sombra de dúvidas mas será que eu preciso é pá será que eu preciso de gastar 3 mil euros numa lente se calhar não porque também é pá é um bocado puxado percebes é um bocado puxado enquanto eu posso a 56 eu paguei 700 euros tem uma qualidade incrível isso e também a Fuji tem aquela cena de atualizarem as máquinas com atualizações que servem para alguma coisa enquanto isto aí já é uma queixa a Canon eu tive pretensão que eu tive a 5D Mark 2 Mark 3 e Mark 4 eu posso contar pelas mãos de meia mão de meia mão as vezes que eu tive a fazer updates às máquinas dessas máquinas e não sei dizer para que é que fiz o update olha mete aí a tua imagem no ecrã para te vermos a falar vamos lá stop share aí está estás de volta pronto lá está e na Fuji mas é uma cena deles o mesmo deles da Fuji que é eles melhoram tentam-te melhorar a máquina enquanto o processador aguentar melhorias é pá tentam melhorar a máquina e a cena é que olha sim e é só dizer a propósito disso ainda ontem estive com o Arlindo Camacho e eu agora arranjei uma X-Pro2 porque eu sou tenho um problema e arranjo câmeras sem qualquer razão aparente e ele tem uma X-Pro2 que já usa há muitos muitos anos e a minha X-Pro2 já filma em 4K e a dele não porque ele achava que não dava para filmar em 4K mas dá com a atualização de firmware lá está estás a ver mas é mesmo uma cena da Fuji que é melhorar a câmera enquanto o processador aguentar as melhorias é pá e é uma lógica que eu comecei a pensar repara lá nos telemóveis quais são os melhores por exemplo aquele pixel da Google acho que é incrível a fotografar tem uma lente aquilo é tudo por trás é tudo por programação por trás é o cérebro do gajo claro portanto se tens uma empresa que diz não senhor eu vou tentar melhorar a tua máquina com o software enquanto eu puder melhorá-lo acho que é uma garantia de vantagem é uma vantagem para ti ou seja é como te digo eu em janeiro eles fizeram um update à X-T3 do foco parece-me a Mark 4 a focar pronto não preciso mais nada deixa eu ver se há aqui mais perguntas agora estão ios lentes olha o meu telefone entretanto desligou-se vê lá tua e se temos alguma coisa no chat já agora eu esqueci de me dizer uma coisa muito importante que é o seguinte o nosso caro Filipe Ferreira foi muito muito generoso e sem eu lhe dizer nada não houve talvez uma ligeira sugestão minha ofereceu-se para oferecer um presente aos patronos e aos membros deste canal que é um retrato tal como o Manuel Manso fez um retrato tirado por ele não é pronto obviamente vai ter que ser vamos ter que combinar isto quando passar esta loucura da mas eu vou já pôr aqui em rodapé também portanto ou seja quem for membro e patrono do canal vai ficar habilitado a ganhar um retrato tirado pelo Filipe Ferreira portanto convido-vos mais uma vez a tornarem-se membros ou patronos deste canal para o fazerem basta irem a patreon.com barra o Martim ou então carregarem no botão que está aqui em baixo que diz aderir e tornarem-se membros ou patronos do canal com o valor que quiserem ganhando assim ficando assim habilitados a este a este retrato e é o retrato atenção o retrato no estúdio não é um retrato vamos combinar na rua não sei o que não vou fazer um retrato como deve ser com a luz lá no estúdio pronto portanto ficam pronto já está no estúdio quando pudermos claro o que eu ia dizer também era que se não quiserem comprometer-se mensalmente a pagar por serem patronos ou membros basta fazerem um super chat neste stream enquanto estiver a decorrer que ficam também habilitados a ganhar e pronto para com a publicidade do canal e deste agora está aqui uma pergunta o Rui Bandeira perguntava se era o Runa sim devia ser lá numa das fotografias devia ser era o Runa sim senhor Praça da Alegria sim era a praça aqui o Miguel Rui assim que deem cooperação à Fujim quem melhor no low light e no foco portanto um duelo de titães o que te vou dizer é o seguinte em termos de ISO por exemplo do ruído de ISO gosto muito mais do da Fuji claramente é mais natural é mais de filme quando eu pus pela exposição está lá mas eu não me choca enquanto da Mark 4 que era a que utilizava ali havia ISOs que eu já parecia aquele ruído digital pronto mas já não gostava muito daquilo em termos de foco realmente até há poucos meses como digo daquele update a Mark 4 sim aquilo focava muito melhor que a Fuji fizeram este update está igual em termos de foco não há não posso dizer esta ou outra foca melhor e é tal coisa a Mark 4 às vezes dizia que estava focado e não estava dizia que estava focado pronto mas isso é em todas portanto aí não há não há milagres entre aspas em termos de low light é assim se vamos falar de full frame quanto a APS-C não é que é o formato nem sei bem se é o formato do sensor da Fuji se é esse se vamos falar disso claro que eu não posso dizer que a Fuji é melhor porque na prática o full frame vai apanhar mais luz faz-me diferença é pá não não note diferença porque lá está é tal conversa se tu não conseguiste tirar uma boa a boa foto não é aquela que tem mais luz ou que tem um melhor eu não olho para uma foto assim senhor grande desfoque não eu olho para uma foto que me diz qualquer coisa portanto eu consigo em teatro trabalhar com o da Fuji e eu tenho que entregar atenção que eu tenho que garantir trabalho para o teatro nacional aquilo é teatro nacional não posso falhar adeicamente e felizmente até agora bate na badeira não tenho falhado em 200 e tal em 200 e tal peças e eu consigo trabalhar e eu não vejo dificuldades em trabalho até gosto agora até tenho mais prazer em trabalhar porque eu antes quando estava ao meio de uma peça com o mar 4 já estava muito acansado já tipo quase nem me apetecia quase levantar a máquina porque era tudo muito apesado e eu agora é pá tudo mais leve consigo mexer mais isso também é importante percebe essa parte também é importante tu conseguires lutares em forma para conseguires e teres prazer em tirar fotografias acho que é importante acho que é muito importante porque tu numa peça de uma hora e meia duas horas três horas se não tiveres isso se não conseguires fotografar não vale a pena portanto acho que são equiparadas e entretanto neste momento eu posso dizer que eu até começo a gostar mais de tirar com prime lens ou seja com aquelas lentes sem ser zoom porque como são mais leves como são muito boas a focar agora e tem mais pronto agarram mais luz e tenho usado até mais essas lentes pronto e como são mais baratas 56 ou seja 5612 sim exatamente uma 56 que é equivalente acho que é 80 ou 85mm na Canon a da Canon custa o que? 2.000€? 2.500? 1.2? uma coisa assim sei que é perto de 2.000€ é de certeza esta custa de 700€ e é incrível portanto pronto deixa lá ver aqui mais para mim Marco 4 utilizavas a correio que veio com a máquina? não claro que não então utilizas que é que é speak design são muito mais confortáveis aquelas que puxam assim de baixo não nem pensar e a troca de visor óptil pelo digital tranquilo o início devo dizer que foi complicado porque é uma troca é uma diferença muito grande é muito diferente e quem muda de um para o outro vai notar diferença de certeza mas traz mais vantagens também ou seja às vezes em teatro a luz é tão pouca que nem na Marco 4 eu conseguia focar e ela não conseguia focar mesmo aqui com o visor óptico o que é que acontece? ela vai puxar a luz do visor para eu conseguir ver e depois mesmo se ela não conseguir focar eu ponho em manual e tenho as ajudas de foco manual que na outra não tenho e já consigo fazer qualquer coisa pronto olha tem uma correio qual a câmera que usas em estúdio Manuel Manso X-T3 já estivemos a falar sobre isso há bocado é Manuel tudo o que eu faço todas as fotos que eu tenho de estúdio foram todas feitas com a X-T3 e com o flash da Godox tudo não há nenhuma que eu faça com a Canon quando entrei para o estúdio já estava com a X-T3 e já estava com a Godox e isso tudo pronto é isso ah mas se eu pudesse eu usava eu gostava muito agora de um dia comprar a Esmer e o formato da Fuji que eles emprestaram uma vez um dia GFX não é? é pá aquilo até tem detalhe a mais aquilo quase é pá é bom demais aliás se tu fores ao meu Instagram se tu vires umas fotos eu vou ver se eu te consigo ajudar se tu vires umas fotos porque eles emprestaram para cá foi interessante também a história dessas fotos porque foi um evento a questão de ser visor eletrónico em estúdio ah a questão de ser visor eletrónico é pá realmente tens razão em algumas coisas mas aquilo é uma cena que tu desligas ou seja a mirrorless a vantagem que é que tu tens é o quê? é quando tu mudas a velocidade a abertura ou isso tu vês logo o que é que vai acontecer à foto ou seja ele simula logo o que é que está a acontecer mas a Fuji eu não digo que é a Fuji acho que é todas as mirrorless pelo menos a Fuji tem uma coisa que é desliga isso ou seja ele só vai ver o que é que está a acontecer é como se fosse uma DSLR mais ou menos mais ou menos pois é uma questão de hábito o que eu acho que estás a dizer é se aquilo tem algum delay ou isso é pá eu não noto sinceramente eu honestamente não te consigo dizer não me tem feito confusão também posso já estar habituado portanto aqui no Instagram há umas fotos que eu fui a um evento da Fuji e eles emprestaram uma média de formato e eu fui fazer fotos do Frei Luís de Sousa cá está estás a ver ao teu Instagram estou estou a ver se te consegui a mostrar já vi se eu te consigo mas eu posso pôr aqui o Instagram acho eu posso pôr aqui o teu está mais ou menos em que sítio consegues olha estás muito cá abaixo estás a ver passas uma foto que diz 200 começas a andar mais em baixo vês uma foto da Rita Redshoes já vi olha encontrei aqui 200 depois vês uma foto da Rita Redshoes depois logo por baixo tens uma foto preto e branco se andares já vi foto preto e branco tens aqui a foto exatamente a foto ao lado deste gajo barbudo e destas todas do Frei Luís de Sousa foram todas feitas com a GFX em cima do palco tipo meia hora antes de começar a peça e depois um deles atrasou-se foi o tempo de eu tirar a foto e tipo a correr pegar nas flashs todos pôr na parte de trás da onde estava o acesso das escadas fechar a porta e a peça levantar o pano pronto e isto foi tudo feito com a GFX epá mas aqui nem sequer te consigo mostrar mas tem uma qualidade incrível até tem qualidade a mais até tem qualidade a mais digo-te já é tipo vejo mesmo o Instagram comprime um bocado é mais questões não era um pequeno problema a X-Pro teve a taxa de ser ambos pois é isso a X-Pro tem essa vantagem em festivais 3 dias chegava a fim do dia do clima cheio de dois nas costas e pescoço porque ainda andava sempre com atenção comprei esse trap da Black Rabbit e agora ganho de festivais 3 dias na boa pronto é isso é isso mas mesmo assim o peso é uma grande diferença é o mesmo uma grande diferença pronto meu caro meu caro olha deixa-me só pôr aqui deixa-me voltar a pôr a imagem olha acho que batemos o recorde de stream estamos a bater as 3 horas desculpa nada disso antes pelo contrário foi um prazer estar aqui à conversa contigo deixa-me relembrar os nossos espectadores que podem ganhar um retrato teu podem ganhar um retrato teu tornando-se membros e patronos obviamente todos os que já são membros e patronos estão habilitados a ganhar este este retrato da minha parte resta-me agradecer-te mais uma vez eu é que agradeço a paciência que tiveste nada disso é um prazer ouvir as histórias e perceber como é que tu trabalhas eu tenho por hábito deixar a última mensagem o último tempo de antena aos meus convidados para tu se quiseres promover o teu trabalho via instagram ou simplesmente quiseres deixar alguma mensagem olha temos uma pergunta de última hora do Miguel Ruivo não sei se queres responder porque é que não Sony quando foste para a Fuji duas razões a Sony também tem lentes muita caras apesar de serem porreiras eu a malta da Fuji cá em Portugal eu conheci-os e a malta porreira tem um bom apoio e depois aos profissionais também é importante percebes apesar de serem no Porto são rápidos a arranjar as coisas era a única vantagem que eu via da Canon que eles têm um grande sistema pós pronto se tivesse um problema realmente a Canon tem um grande grande apoio aos profissionais a Fuji sou malta muito porreira que te empresta um material se tiveres algum problema arranjam rapidamente as máquinas e é também essa questão lá está dos updates que melhoram a máquina que eu não conheço muitas que façam isso não sei se a Sony tem e se sabem mas na Fuji é uma questão implementada internamente até tem um nome para aquilo que é acho que é Kaizen acho que é isso que se chama pronto e é o valor das lentes também o valor das lentes era muito diferente realmente muito diferente acho que espero que tenha respondido está a explicar pronto portanto estava-te a dizer deixe-te a ti o último tempo de antena para tu promoveres o que tu quiseres ou falares de algum trabalho que estejas a fazer a palavra é tua pronto eu não sei o que é que é dizer mais pronto olha sigam-me no Instagram sempre dão-me ajuda porque para sempre não é uma ferramenta e para as marcas isso tudo é importante teres muitos seguidores é a verdade é essa eu infelizmente entrei um bocadinho atrasado no Instagram espero estar a recuperar a terreno agora e de resto pronto se a malta quiser retratos quando eu voltar a abrir espero abrir o estúdio espero eu no final do mês espero mas se precisarem de ajuda para alguma coisa manda mensagens não há problema se tiverem dúvidas em alguma coisa acho que só temos a ganhar a ajudar uns aos outros e acho que acho que é importante uma questão é importante ou seja como é que eu ia dizer agora isto é eu acho que existe ou seja já lá vem se eu não me vou enganar eu acho que a pessoa que tiver que trabalhar contigo vai trabalhar contigo não é por seres ou teres aquele outro fotógrafo que existe ou outro não sei o que epá as pessoas só trabalham com pessoas não trabalham com com páginas de instagram ou seja podes ter uma página de instagram impecável muita bem curada muita bem tudo mas se tu não fores um bom profissional uma boa pessoa essa pessoa vai trabalhar contigo uma vez e acho que é isso que é importante é tu vais evoluir na tua carreira é através das pessoas que tu conheces além do teu trabalho claro que depois tens que mostrar trabalho mas tu só vais evoluir lá está eu não tenho site o meu trabalho foi sempre boca a boca acho que é um grande acho que é um bom elogio ao meu trabalho ou seja que as pessoas têm confiança no meu trabalho e tu só vais evoluir com isso com a confiança das pessoas acho que é o mais importante portanto é seres bom profissional seres honesto e verdadeiro acho que é o mínimo para um ser humano mas pronto acho que é sempre bom reforçar isso e pronto é isso basicamente é isso excelente excelente mensagem final Filipe mais uma vez muito obrigado obrigado a todos os que participaram nesta conversa todos os que tiveram no chat connosco amanhã não percam o episódio com o Alex Dalva Teixeira estamos aqui de novo às 15 horas sempre para mais um em estúdio caseiro caro Filipe um grande abraço grande abraço obrigado e até sempre e é isso sigam sigam o trabalho do Filipe 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 me rá